Nesse vídeo você vai acompanhar minha jornada de 100 dias no Minecraft Survival pela primeira vez Onde a gente vai construir uma casa muito maneira e enfrentar o Ender Dragon que meu amigo foi insano Mas antes disso não esquece de se inscrever no canal que ajuda bastante e deixar um like nesse vídeo também, beleza? Vamos nessa! E aí, tamo aqui no primeiro dia dessa série Survival aqui, eu tô bem ansioso Pra começar bem o primeiro dia a gente tem que começar pegando árvore, já não demos sorte na nossa seed Que a gente começou bem numa ilhazinha aqui, bem largado de tudo Mas, pelo menos tem árvores aqui perto A gente tem que agradecer pelo menos isso, né? Vai que a gente nasce numa taiga sinistra gigantesca Vamos lá, nossa primeira noite é praticamente isso A gente tem que sobreviver e pegar um pouquinho de madeira, é isso que a gente precisa fazer Vou pegar pelo menos dois troncos aqui Porque daí eu consigo vir aqui, colocar isso aqui, venho aqui e coloco assim Na real eu fiz errado, mas é, quem é profissional no Minecraft sabe fazer esse negócio e colocar dois aqui assim Eu acho que puxava dois assim, depois jogava dois assim Era uma coisa assim Mas isso aqui já vai ser o suficiente por enquanto Eu acho que vale a pena a gente construir aqui bem na entradinha assim Não sei ao certo, mas talvez funcione legal fazer uma casa aqui meio ilhado, né? A gente faz uma casinha aqui perto assim, ó Tipo apontado pra lá assim, vai ficar maneiro Então eu vou demarcar a entrada da casa que vai ser mais ou menos... Aqui assim, aqui assim vai ser perfeito Pronto, aqui assim Já vamos começar... Nossa, aí eu vacilei também, não tem nem como eu fazer um negocinho aqui interessante Mas dá pra fazer uma enxada de madeira Vamos colocar ela aqui Por que não, né? Deixa ela aqui, a gente vai precisar dela de algum jeito alguma hora Ou não, eu não tenho certeza 100% não Nesse teirinho eu fui pegar um pouquinho de madeira que tava aqui do lado também Deixei a árvore desse jeito aí Foi o máximo que eu fiz por enquanto Saca só como é que eu deixei essa árvore Eu ia tirar ela inteira justamente porque eu tenho um pouco de toque Só que, bom, ela ficou tão bonitinha, parece um moicaninho, parece um polnarefe esse bichinho aqui Que eu vou deixá-la por aí Por hora, a gente tem coisinhas pra fazer Por exemplo, agora a gente vai poder fazer nossa primeira picaretinha aqui, ó Toma, aqui, aqui Eu não vou fazer isso, eu não vou errar dessa vez Vem cá, aqui, aqui, beleza Depois vem aqui uma picaretinha de madeira que só vai servir pra uma coisa específica Que é pegar pedra aqui na frente Tem um pouquinho de pedra aqui na frente, aqui, ó Aqui, bem aqui Beleza, vamos pegar três aqui Pra gente conseguir fazer nossa primeira picareta de pedra Que querendo ou não é muito importante Então aqui, um aqui, um aqui Coloca aqui, aqui também, beleza Picareta de pedra É, um baita salto de qualidade Fechou Com a picareta Uh, pegamos coisinha aqui também, ó Vamos aproveitar e plantar tudo de volta aqui, né Porque, bom, vai ser nossa casa aqui, inevitavelmente Nosso próximo objetivo é procurar lã, né Ou procurar uma vila pra gente ter uma cama Agora a pergunta é Será que a gente vai conseguir encontrar alguma coisa por aqui? Eu suponho que não Mas vamos bem pra frente Porque qualquer coisa é só voltar bastante Ih, uma cavernona aqui, ó Será que tem uma coisa boa pra cá? Tomara que sim, né Ah, tem cobre ali É, aparentemente não tem lá essas coisas aqui, não Desse lado tem? Opa, opa Não quero brigar hoje, não Tô bem, eu tô bem Eu tô bem Eu não quero brigar, garoto Deixa eles lá que a gente tá bem tranquilo por enquanto Galinha Galinha interessante, hein Não vou mentir pra vocês, não Eu posso fazer o seguinte aqui, ó Pega ela aqui embaixo Vem pra cá, bonitona Vem pra cá sim, ó Aqui, fica aqui na frente aqui, ó Vai um pouco pra frente aqui assim Bobeira Não, volta aqui Tá, tem mais galinha pra cá A gente pode pegar depois Seria importante pra gente fazer uma farm de galinha Pra ajudar bastante no futuro Mas por ora, vamos continuar indo bem pra frente, é Sem olhar pra trás E sem ir pros lados também Senão a gente tá encrencado Vaquinhas também, rapaz Isso aqui daria um belo de um coiso Cana Cana vale a pena, hein Não sei se a gente vai encontrar a vila pra cá, não É, a parte boa é que tem bastante coisa pra cá Tem bastante bichinhos pra esse lado A parte ruim é que só tem isso também Aparentemente é só isso que nós temos Talvez, mudança de plano A gente vai ter que minerar um pouquinho Em vez da gente ir atrás dos villagers agora Aproveitar que a gente trouxe madeira Vamos fazer de novo o negocinho aqui Porque a gente vai precisar levar um pouquinho de carne É, me desculpa, viu Ô, 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 vaquinhas Vai ser com espadinha de madeira mesmo Aí ô, vaquinha Toma, toma Beleza, três coisinhas de carne Não, frango não Frango eu não vou derrotar não Deixa eles aí por enquanto Que eu tenho uma empatia muito grande por frango Toma, toma, toma Não foge de mim não Vem cá Toma, toma Beleza Nove coisinhas já Você também Toma Coi não Coi não Beleza, mais uma aqui Temos dez Como é que a gente vai esquentar isso? Aí, aí que entra a dúvida Mas ainda não caiu a primeira noite Então tamo tranquilo Aproveitar e cavar um pouquinho aqui Que a gente pelo menos dá um upgradezinho bom Nas nossas armaduras Nas nossas coisinhas Quer dizer, nos equipamentos E também aproveita e faz um desse aqui Uma fornalhazinha É, dá pra fazer uma fornalha Dá pra fazer uma fornalha de boa aqui Daí a gente vem aqui e coloca madeira, por exemplo E frita um pouquinho desses bifes Vai valer a pena pra gente E a noite, a noite chegou pela primeira vez E a gente não tem muito o que fazer, né? O negócio é que é se organizar um pouquinho E ver até onde a gente consegue ir Beleza Olha eu aqui de novo como narrador Pra explicar que eu simplesmente fiz as coisinhas, né? Demorou um pouquinho pra conseguir assar a carne Eu peguei um pouco mais de pedra Pra fazer as outras ferramentas Fiz elas e fui andando procurar essa vila O que foi engraçado Porque olhando bem aqui, ó Do lado de casa tinha uma vila E eu não tinha percebido isso Então, você já entendeu, né? Eu tô bem triste Mas tá tudo bem A gente tá aqui agora E, assim Ainda tá de noite Eu descobri que tem uma vila do lado de casa Porque a nossa casa fica mais ou menos por ali pela praia Eu acho que um pouquinho ali na frente Então é só a gente ir lá se a gente quiser Mas a gente deu sorte Isso porque tá cheio de baú por aqui Que, por incrível que pareça Não tem nada aqui por enquanto Mas tem uma caminha aqui Ô, villager Brigadinho pela cama, viu? A gente vai precisar dela Pra dar a primeira descansada do dia A primeira Belezura Agora a gente vai fazer o que a gente sabe fazer Eu já tinha organizado as coisinhas aqui Então já temos pelo menos as coisinhas de pedra aqui Daí, vamos surrupiar tudo que tem dos villager aqui Nada aqui também Nossa, essa vila aqui tá bem ruinzinha, viu? Será que tem a coisinha do ferreiro? Opa, tem cavalo ali, ó Mas não parece ter nada de tão grande Ô, me ajuda aqui, campeão grandão Ô, grandalhão Ajuda ali Elimina esse cara aí Obrigado Muito obrigado, campeão Muito obrigado Inclusive, você dá ferro, né? Você dá ferro Ele dá ferro Ô, moço Não é por nada não Mas deixa eu fazer um negocinho aqui rapidinho Coisa rápida, viu? Bobeira Bobeirinha Deixa eu só Ele me acerta aqui Eu não vou pagar pra ver, não? Então, ó Ô, bonitão Toma Vem cá Eu não ia pagar pra ver com três, não Então toma Ninguém precisa saber, né? Que a gente tá fazendo isso Só pra pegar um serrinho Caramba, esse aqui é resistente Beleza Pegamos quanto? Três ferro Beleza Já vale pela picareta já que a gente vai fazer Aí, vocês Vocês mesmo Se tem blacksmith aqui Opa Algum diamante Pãozinho pra cá Tranquilo Isso, aparentemente Mas eu tô vendo que tem esse carinha aqui Ele é blacksmith, não era? É, ele tem Uh, espada de ferro com afiação inquebrável Isso é bom E ele compra por carvão Beleza Armeiro aqui tá maneirinho Esse tá sem nada Sem coisinho nenhum Mas se tem um armeiro Quer dizer que tem algum lugar Ah, eu acho que é esse lugar aqui Deixa eu ver se tem algum negócio de fazer construção aqui Não, não tem nada aqui Que estranho Agora uma coisa que não vai faltar É esse negocinho aqui Não vai faltar pão Que isso aqui, rapaz? Ô, bonitão O que que é? Um tatu Que isso? Eu nunca vi um tatu no Minecraft Meu Deus do céu Pera aí Esse eu Eu não vou derrotar você, campeãozinho Pra quem não sabe Eu não jogo Minecraft já faz mais de cinco anos Então eu nunca vi essas coisinhas por aqui, não Caramba Um tatuzinho, cara Que isso? Ô, e tem como fazer uma coisinha pra cá também, ó Dá pra gente minerar aqui por esses lados aqui Porque parece interessante aqui, ó Ixi Ixi, que isso? Que isso? Tá, tem coisa pra cá pra minerar Eu vou pegar Eu vou pegar uma picareta E a gente vai minerar lá embaixo Pera aí Que que é isso aqui? Por que que tem um bloco com um vão? Que que... Tem um vão aqui? Eu não tô ficando doido Tem um vãozão aqui, ó Que isso? Tem algum segredo nessa vila aqui Tá, a gente vai fazer o seguinte Vamos pegar um pouquinho desses blocos aqui, né Pra não ficar chato Vou pegar rapidinho aqui E já volto com vocês Beleza Peguei aqui Foi bem rapidinho pra ser justo Não tinha muito feno também Então acabei pegando rapidinho E acabei descobrindo que a casa do armeiro fica aqui, ó Cadê ele? Fica ali Naquela casa ali A casa do armeiro Aí aqui, ó Ele tá aqui trabalhando de ir na dele Então dá pra saber que ele tá aqui E desse lado aqui Eu também encontrei um negócio interessante Uma selinha aqui, ó No meio do nada Escondidinha Que a gente vai usar pra domar um daqueles cavalos ali Só não sei qual Eu acho que eu vou pegar aquele ali Esse aqui parece ser bem mais interessante Só que primeiro, né Eu tenho que domar ele, eu acho É, tem que domar você, campeão Vem cá Vem cá Vem cá Vem Vem, rapaz Eu vou conseguir montar nele uma hora ou outra Eu acho que sim, né Será que eu tenho que soltar as coisas? Ah, agora foi Agora foi Opa Que isso Que isso Vamos lá, campeão Tem bastante vida Vem Vem que você vai ficar comigo hoje Cadê? Ah, não deu certo ainda Vamos Agora vai Agora vai Eu tenho certeza Agora foi? Ainda não Ah, ele me abandonou de novo Agora foi Beleza Daí eu posso vir aqui e colocar Deixa eu ver Vou colocar esse coisinha aqui nele Essa cela E agora sim Posso pular aqui? Ele pula alto Boa Agora sim Temos um cavalinho banheiro Aparentemente ele pula até aqui assim Pula bem alto Fechou Seu nome vai ser Pangaré, campeão Tá, agora O que a gente vai fazer aqui? A gente só Praticamente a gente já fez o que tinha pra fazer aqui, né A gente pode sair dessa vila por enquanto Depois a gente volta aqui pra fazer outras coisas Vamos lá, campeão A gente vai embora daqui Vamos ver se nossa casa é pra lá mesmo, né Porque eu ainda tenho minhas certas dúvidas aqui Se bem Que aqui nessa Nesse negócio aqui Me pegou um pouquinho Eu acho que nossa ideia aqui É brincar aqui hoje Nessa caverna Vamos começar fazendo Ah não Já temos minha bancada Que trabalha o coisinha aqui já Então vamos levar essa bancada aqui Ah, vamos fazer uma picareta de ferro Que a gente já tem ferro aqui também, ó E beleza A cama a gente leva também Pra dormir se for necessário Ih Pera aí também, né Temos que levar um pouquinho Nesses negocinho aqui Vamos pegar um pouquinho de carvão também Porque senão a gente pode acabar falecendo lá dentro E eu não quero isso Rapaz, essa vinha de carvão aqui Tá imensa Como é que pode? Beleza Tá quase acabando agora Quase acabando Só falta essas daqui de baixo E pronto Essas daqui Eu não vou pegar Eu vou pegar essas do chão também Por que não, né? Ah, porque a água vai pegar Me consumir um pouquinho Tá, essa, essa E essa dá pra pegar Aquela ali também E essa daqui E essa Deu pra pegar tudo praticamente Só faltou aquela Nossa, ainda tem mais carvão pra baixo Que isso? Tem carvão pra tudo que é lado agora Você, você e você Com isso a gente vai fazer um montão de tocha Na real, vamos fazer só nove mesmo Que já dá Nove não, né? Trinta e seis Coloca aqui do ladinho E vamos ver Espero que funcione na mão Não, não funciona Fazer o que? Dá pra gente Oh, mais um pouquinho aqui, ó Por que não, né? Vamos gastar um pouquinho Nesse coisinho Só com carvão hoje A pergunta que fica é Será que tá Oh, por que vocês não batem nele em mim E vocês querem bater, hein? Por que? Toma Eu precisava fazer pelo menos Uma armadurinha Pra descer ali embaixo Cara, tem muita coisa aqui Pra baixo, viu? Tá, eu vou fazer o seguinte Eu vou cavar aqui assim E ir pra frente Dessa forma Eu acho que eu consegui Ignorar um pouquinho Aqueles bichos dali da frente Agora a pergunta é Será que eu passei muito isso aqui? Eu queria ficar no aberto também Eu não queria ficar muito Eu não queria ficar muito distante Opa, achei Achei a caverninha Tá Ei, rapaz Ei, rapaz Não quero enfrentar Sai, villager Sai, villager Sai, villager Pelo amor de Deus, cara Aí vem o creeper atrás de mim Eu quero ver Aí você volta, né? Beleza, não queremos enfrentar Esse carinha aqui, né? Queremos enfrentar ele? Deixa ele explodir aqui No cantinho Toma Dá pra gente enfrentar ele Mais ou menos aqui assim, ó Toma Dá pra enfrentar Toma Agora sim Pegamos um pouquinho de pólvora também Tá, eu sei que tem outro creeper ali E tem mais coisa pra lá Então, opa Ferrinho Veia de ferro Deus do céu Tá, vamos iluminar isso aqui um pouquinho, né? Pra evitar problema Ai, ai Tá, beleza, beleza Foge dele Não quero enfrentar ninguém agora, não Na real, aquele esqueleto ali Tá pedindo pra lutar, não tá? Ele tá pedindo pra lutar Ah, ele morreu Ah, beleza Pegamos o coisinho dele aqui Fechou Conseguimos dar uma volta nele e ganhar Só que não era uma bela caverna também, né? O que mostra que nem sempre a gente tá com sorte Não vou ficar por aqui, não Não vale a pena Isso aqui Pegamos um ferro aqui Temos um villager ali Qualquer coisa a gente vem buscar ele Se for o caso Mas eu quero encontrar aquelas cavernonas sinistras Era grandona Ah, então foi por aqui que você veio, villager Tem um lugarzinho pra vir pra cá, ó Eu não tinha percebido isso É, beleza Tinha um lugar aqui Cadê o cavalo? Aqui, vamos lá, cavalinho Vambora Que hoje Esses 100 dias aqui tem que valer Vamos por aqui assim, ó Opa 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 É, aqui vai ser um biel de um lugar pra gente fazer coisa, tá Tem barulho Não morre não Não, ele morreu Ah, qual foi? O que você dropou? Dropou bolsa de tinta brilhante Poxa, mas não era pra morrer não Qual foi? Tá, pegar esses negocinho aqui, ó Mais ferro E beleza Mesmo que não mude nada Vamos aproveitar e dar uma dormida também, né? Belezura Dormimos Não mudou muita coisa Mas vamos lá Vou aproveitar e deixar a fornalha aqui pra cima Vou também deixar um negocinho desse aqui Uma tábua de fazer coisinha aqui Coloca aqui Vou deixar os ferros que a gente tem aqui fabricando um pouquinho com esses carvão Vou deixar metade É, vou deixar metade aí E vou tentar fazer um baú também Deixar um baúzinho aqui assim, ó Beleza Deixa um baú aqui E fechou Deixa esse baú aí E vou colocar as coisas que a gente tem pra cá, né? Pra gente não precisar levar tudo Vai que a gente falece Levar comida Nossa inchada de madeira aqui também Vou levar pão E vou levar metade desses feno Coloca aqui Pega esses feno Transforma tudo em trigo Vem pra cá Você também Trigo, trigo e trigo Beleza Comer as primeiras carnes E agora sim Vamos sim embora Vamos lembrar pra onde a gente tá, né? Tem lápis lazuli aqui É uma impressão minha Que isso? Tem lápis lazuli aqui em cima Meu Deus do céu Por essa eu não esperava não Lápis lazuli Belezura Vamos lá A gente vai ter que descer isso aqui Eu acho que descer aqui é meio problemático Não parece não? Ih, rapaz Mas eu quero esca... Opa O que é aquilo ali? Diamante Tá, mas ainda assim é meio difícil Calma aí Aguenta Tá, tem zumbi pra cá Tá, ele já tá aqui já Já tá me azucrinando Tem muito bichinho pra cá Beleza Eu vou primeiro colocar tocha em tudo que eu tenho pra cá, ó Pra evitar problema com esses bichinhos aqui Acabou minhas tochas Boa pra mim E eu não trouxe a espada Então vai ter que ser na machadada mesmo Vem cá Vem Vai ter que ser um de cada vez Tá, um já foi Vem você também Óbvio Beleza, já foi dois aqui E eu acho que ali não tem mais nada, né? Tá tranquilo pra gente Eu devia ter trago um pouquinho mais de tocha Não Arqueiro não Arqueiro é problema Tá Ui, não me acerta Não me acerta Ui, eu posso sair ele a meu favor Eu posso sair ele a meu favor Eu posso sair mais ou menos ele a meu favor Calma aí Tá, tá Eu vou tentar fazer ele acertar um desses carinhas aqui Boa Acertou um carinha daquele ali E agora ele vai lá pra trás Agora sim Porque daí, ó Ele vai lá Briga Ai, não Calma aí Você não Você não Você Você é problemático Calmou Calmou Você Eu não quero lutar ainda Você Eu não tô afim de lutar Ai, calma Calma Ai, ai Eu tenho que escapar desses bichinhos aqui O mais rápido que eu conseguir Tá Já era pra você Um já foi Beleza Não tenho muita preocupação não Eu só espero que não spawne mais nada por enquanto Tá Vamos lá Um diamante só eu preciso, cara Tá Vamos curar um pouquinho Tá Beleza Vem pequenininho Pode vir Cara, por que você consegue ser mais prejudicial que a sua própria versão maior Tá Você já era Você já era Você também Nossa senhora Eu preciso muito de uma armadura E aí, Creeper Não vem Não vem não Não vem mexer o saco não Já escapei de todo mundo Agora você que vai mexer o saco Ah não Explode aqui, ó Explode aqui Isso Só não explode no meu diamante, cara Não explode no meu diamante não Tá Eu consigo eliminar ele Eu acho que eu consigo eliminar ele Toma Um aqui Vem cá, Creeper Toma Consegui eliminar ele Beleza Agora eu vou pegar esse diamante rápido Só um diamante? Não Um só, cara Por tudo isso Tá Ferro pra cá Beleza Dá pra fazer uma armadurinha de ferro Se a gente der sorte Uh Uma bela veia de ferro Beleza É ferro que só agora Belezura Precisamos de uns 20 e poucos ferro talvez Né, e tamo sem nada pra iluminar aqui O que é um problemão Mas tá tudo bem Opa, o que é aquilo ali? Uma mina abandonada? Beleza A gente vai lá Eu tenho madeira? Eu não trouxe madeira nenhuma Ah não Vou ter que voltar tudo Então O que foi que eu fiz? Eu subi um pouquinho lá E fui arrumar as coisinhas que a gente tinha Aproveitei e peguei um pouquinho de tocha Melhorei nossos equipamentos com negócio de ferro que a gente tinha E praticamente foi isso Né Como eu falei Eu melhorei um pouquinho das coisas aqui Eu nem sei como eu tô me saindo como narrador Porque isso eu tô fazendo depois que eu faço as coisas Mas é interessante pra vocês entenderem o que eu fiz Pra não depois achar que eu fiz tudo no criativo Porém, o que eu fiz? Eu fiz umas tochas Fiz alguns pão Fiz os capacetes e a bota de ferro E melhorei algumas coisinhas aqui Vamos lá Cadê? Agora a gente tem que ir lá naquele Eu não lembro ao certo onde foi que eu vi o negocinho lá Mas eu suspeito que seja Ih, rapaz Ih, qual foi? Pera aí Ninguém vai me acertar hoje não Eu suponho que tenha sido pra cá Eu acho Eu não lembro ao certo Tá, eu não vou Eu vou evitar qualquer coisa que é Que isso? Lulas? Transparência Não, morreram as duas Não Porque toda vez que eu vejo elas morrem Meu Deus Eu tenho alguma coisa com essas lulas Ou elas spawnam aqui Pode ser isso Vamos passar colocando tocha aqui em tudo que é canto Porque Oh Oh Que isso? Que isso? Um monte de coisa pra cá Depois eu venho pra cá Primeiro a gente vai naquela mina abandonada Que se não é pra cá É pra outro lado, né? Vamos iluminar essas coisas Pra evitar que spawne bicho Você fica pra aí Oh, redstone Vocês poderiam evitar parar perto de mim Por gentilé O ferro Ai, ai, ai Oh, me ignoraram Beleza Mais ou menos Me ignoraram mais ou menos Essa daqui não me ignorou de jeito nenhum Tá? Você eu não quero enfrentar agora Mas já que tá aqui Vamos que vamos, né? Morrer pra você eu não vou Quase Quase Parando pra pensar Eu poderia ter ido direto lá pra frente Mas já que encontramos os ferros aqui É bom pra gente Belezinha Mais quatro ferros pra casa Vamos nessa É pro outro lado lá Cara, pior que não tá dando nem pra encher de tocha aqui Mas dá pra ficar aqui por um tempo Eu suponho que eu tinha visto esse negócio pra lá, né? Aqui assim, meu Deus do céu Do céu Do céu Calma aí Tá, eu tenho que anotar onde que eu tô, né? Também Eu não posso vacilar aqui Calma aí Eu vou colocar duas tochas assim, ó Em volta Quatro tochas Sai daqui Beleza Agora dá pra... Eu tirei um print de onde eu tava Justamente pra eu não me perder depois Uh, maçã dourada Que isso? Bagas brilhantes Bagos brilhantes? Que isso? Oh, mais tocha Mais coisinha Tocha Sai daqui Se tiver alguém aqui, por favor Sai de perto de mim Essa maçã dourada aqui Eu vou usar pra eliminar o Ender Dragon Talvez lá na frente Tá Sai daqui Sai daqui Eu acho que eu consigo encontrar diamante pra esses lados Eu não sei ao certo Opa Achei o primeiro Beleza Vocês daqui Eu vou eliminar vocês Mas pelo fato de que eu não quero problema pro meu lado depois Beleza Sai daqui Sem minerar diamante Apenas no coisinho aqui, ó Beleza Peguei uma Eu não sei qual que é a coisinha do diamante ultimamente Ah, esqueleto? Não Qual foi esses esqueletos com mira biônica, cara? Sai daqui, esqueleto Essa mina tá parecendo bem pequena pra ser justo Pra cá eu já fui Já peguei esse negócio Pra cá já não é mais mina Ali é mina Mas eu acho que eu também já fui Aqui em cima é mina Mas eu não consigo chegar Ai, consegui Agora foi Não, eu já fui aqui também Ali já fomos Aqui é lava Mas lá em cima Lá em cima não tem nada É, o jeito vai ser eu continuar indo Explorando aqui por baixo Não foi uma das melhores minas, não Talvez aqui embaixo Quem sabe É, aqui tem coisa Tá, beleza Tem mais mina pra cá Tem mais diamante pra cá também Beleza Que isso? Como é que você veio pra aqui, cara? Ai, sai, sai Como é que ele veio pra aqui, meu Deus do céu? Beleza, pega isso aqui, por favor Isso, uma veia boa de diamante Finalmente Já é o suficiente pra gente ficar feliz Beleza Cinco diamantes já E tem um lá em cima Aí é problemático Vamos lá, amigão Vamos evitar problema Vamos evitar problema Eu não acerto você Você não me acerta E a gente fica por isso Pra cá pra baixo Eu suponho Ali, ali tem mais mina Essa parte da mina Eu suponho Eu vou tirar isso aqui Vou evitar problema também Tem diamante aqui? Não tem Pra lá tem coisa Mas pra cá também tem Então Tá, não tem nada aqui, né? Rapaz, essa season aqui da mina Tá diferente Vem cá, sai daí Eu já vim aqui de novo Ei, isso aqui vai ser importante Se a gente quiser Se eu for encantar alguma coisa nessa série Vai ser apenas o arco por enquanto Nossa, esses negocinhos aqui São feitos pra acabar com a gente Tá, vamos lá Vamos pra cá de novo Beleza Pra cá a gente já tinha ido Mas eu sei que Ah, cofui Vacilei Pra lá tem coisa Então eu vou pra lá Vamos nessa Vamos nessa Aqui eu consigo pular Beleza Não preciso de madeira aqui Então dá pra eu usar Nossa madeira que a gente tem Qualquer coisa a gente pega mais E vamos lá Vamos torcer pra ter algum diamante Pra esses lados Uh, não que Ah, quis me bater Eu pensei que ela não queria me bater não Sai, sai, sai daqui Só mais um diamantezinho Já ajudaria bastante, né? Tá, vamos fazer o seguinte Você não me bate E eu não preciso acabar com você Oi, sai daqui Nossa, esse bichinho aqui é chato, hein? Você vai continuar aí preso nessa teia Uh, achamos a parte boa do rolê Beleza E minhas tochas estão cada vez menos acabando Uh, ferro ali, ó Preciso fazer pelo menos um set inteiro de ferro Um set inteiro de ferro com as coisinhas já vai valer a pena Opa, você também vale a pena, hein? Aproveitar e fazer mais um pouquinho de tocha aqui, ó Que ninguém é de ferro Beleza Pro lado de cá tem coisa Eu suspeito que a gente começou por aqui Mas ninguém vai me tirar isso da cabeça hoje Pra esse lado tem diamante Diamante Eu não tô nem procurando mais nada Só diamante Aqui tá com cara de ter diamante, hein? Mina abandonada Nossa, mina abandonada é uma das coisas do Minecraft que existem Nada pra cá Nenhum baú Rapaz Que azar Vou te falar Mais azarado que eu pra procurar coisa aqui Só dois de mim Mas também não posso reclamar muito, não Eu já achei diamante Achei uma maçã dourada encantada Que isso, é bastante coisa até Opa, outro baú Esse aqui é com... Esse aqui tá estranho Né, tem uma... Ó, tem uma etiqueta Beleza Pão com tocha Com bagos também Carvão e tocha Beleza Tem bastante tocha agora Quer dizer, temos 12 por... Que isso? Que isso? Meu Deus do céu Eu nem sabia que isso era possível Eu não vou mexer nisso não Vai que tá amaldiçoado Sei lá Vamos subir aqui Posso? Não posso Ah, eu queria testar Ah, olha que eu achei aqui Esse não é você ou escondido Eu não vou lutar com você não, tá bom? Tchau Tchau você também Tá, aparentemente O único lado legal aqui pra ser justo É esse daqui... Peraí Isso aqui é minha casa, não é não? Ali pra cima é minha casa? Parece um pouco Ó, vamos fazer assim Você explode aí e eu vou embora Enderman, Enderman Inevitavelmente eu vou ter que ir atrás de Enderman Essa é uma das partes mais difíceis Opa, achei um pouquinho de ferro aqui Sem precisar me colocar em risco Dá pra pegar isso tudo aqui e ficar tranquilinho Isso é que eu não quero Aquilo ali na frente é o quê? Mais aberto Eu não quero lutar com vocês não Tá de boa aqui Eu não vou lutar com vocês hoje não Ó, eles ficaram presos ali Coisa boa Ferro aqui pro lado também Mais um pouquinho Se der pra fazer a armadura inteira Já é o suficiente Mais um pouco aqui desse lado Rapaz, 12 ferros Eu acho que é isso, né? Não tem mais muita coisa pra cá não Aqui tem coisa, ó Ih, rapaz Me entrei dentro de um negócio aqui meio sinistro Ah, é o outro lado da caverna Beleza Ah, tinha um ferro aqui Pra não dizer que não tinha nada Uh, outro lado aqui também Tem um pouquinho de ferro aqui, ó Beleza Mais um pouco Tirando os bichos e empecilho Essa mineração até que foi boa, tá? Mineração mais ou menos, né? Essa escavação mais barra procura Agora o jeito é a gente voltar pra onde a gente tava, né? Que eu vou ter que descobrir Porque eu não lembro ao certo Opa, mas primeiro pega esse aqui também, ó Por que não? Uh, olha ali também E acabar deixando passando um monte de ferro Ai, cara Qual foi? Me deixa em paz Eu tomei logo uma flechada agora Tá, agora sim Oficialmente acabou a nossa mineração Vamos voltar lá pra superfície Daí pra frente Você que é um profissional no Minecraft Já sabe Foi muito difícil conseguir chegar na saída Mas no meio do caminho conseguimos pegar mais alguns ferros Eu consegui enfrentar dois Endermens E ganhamos um Enderpeel nessa brincadeira Também achei uma fonte Saímos por ela Encontramos o Pangaré Demos um oi pra ele Depois achamos o lugar onde a gente ficava E eu dormi Foi isso que eu fiz Belezoca Tamo aqui de novo Dormimos um pouquinho Agora o negócio é sair daqui um pouco, né? Porque, bom Essa caverna aqui já não tem mais nada pra gente Na real, eu acho que eu esqueci de pegar minhas coisas Não esqueci, não Acho que... Ah, qual foi, cara? Você não vem pra cá, não Fica aí no meio da água Ah, tinha esquecido mesmo Olha que coisa Isso, isso Isso aqui eu quero levar também Eu vou levar esses coros Eu acho que é bom e interessante A gente só levar o que tem aqui mesmo Talvez os ovos Agora sim, podemos subir Ufa, beleza Agora sim Vamos pegar isso aqui também, ó Aproveitar que já estamos aqui nesse cantinho E agora a gente tem coisa pra fazer Que é diferente do habitual Pegamos E vamos pelo menos tentar construir Uma basezinha humilde, né? A gente não precisa fazer uma mega construção Mas alguma coisa interessante Vamos lá pegar o pangaré primeiro A gente leva o pangaré até a nossa casa E a gente vai construir alguma coisinha por lá Cadê o pangaré agora? A pergunta é essa Pangaré Ô pangaré Onde que você tá? Da última vez que eu vi Ele tava por aqui Por esses lados aqui, ó Ali, ali, ali Olha ele lá Ô pangaré Eu tinha te visto, hein? Vamos simbora, meu garoto Vambora Ô, tinha mais feno pra cá Ah, eu... Eu não... Eu vou pegar Aproveitar e usar a nossa inchadinha aqui, né? Que a gente não usou pra nada até agora Essa inchada aqui vai... Opa, pangaré Calma aí Vou usar ela aqui, ó Pronto Vambora Que que... Que que... Por quê? Por que aquele cara tá lá em cima? Tá bom, né? Tá bom O que que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada a respeito Vamos lá, pangaré Vamos andando aqui nadandinho aqui, ó Vamos lá Conseguimos passar por aqui Agora é só ir pra lá Uma hora ou outra A gente vai encontrar a nossa casa Que isso? Ô, 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 ô Que que é isso? Eu tenho osso, eu tenho osso Tem um cachorro diferenciado aqui Ei, cachorrinho Peguei, peguei ele Beleza, vambora, cachorrinho Pangaré, agora a gente tem um cachorrinho bonitão Ô, outro cachorro bonitão Que isso? Ô, os lobos tão diferentes, cara Cadê o lobão branco? Vamos pra aqui, pra esse lado aqui, ó E agora a gente tá quase em casa É só a gente encontrar aquela... Aquela coisinha no chão Pronto, agora sim, ó Tem até coisinha plantada aqui Porque, bem É nossa casa, né? Inclusive Tem uma ilha muito maneirinha ali na frente, viu? É, mas a gente não vai usar coisinhas maneirinhas, não A gente vai construir uma casa da bonitona Primeiro A ideia é a gente fazer um baú pra guardar as coisas Que eu podia ter trago o baú de lá Mas fazer o quê, né? Pega aqui Vou colocar aqui assim Guarda tudo que tem pra guardar Inclusive, eu depois tenho que usar essa etiqueta Ferro aqui Carvão O diamante eu vou deixar aqui A tocha a gente leva Eu vou querer levar também Eu, na real, preciso de pedra Algumas pedras aqui pra fazer aquele negocinho de... O negócio de fogo, ó Enfim Agora a ideia é a gente pegar um pouquinho de madeira Pra gente construir pelo menos um pedaço da base A gente não precisa... Eu vou pegar um pouquinho de pedra também Eu vou pegar agora Porque senão vai ser muito rolê pra cá pra frente Cadê? Onde que ficam as pedras aqui? Acho que tava aqui, né? Nessa frentezinha aqui, ó Aqui tem pedra Beleza? Aqui tem um pouquinho de pedra Vou pegar só algumas Que a gente precisa pra fazer só o coisinho de... O negócio de esquentar coisa O fogãozinho Beleza Aqui sim Tranquilo Fechou Por enquanto é tranquilo Agora sim Vem cá Faz essa fornalhona aqui Funcionou Coloca a fornalha aqui E agora coloca pra esquentar o montão desses ferros aqui assim, ó Agora sim Vamos lá pegar um pouquinho de madeira Eu vou precisar pelo menos de uns dois packs de madeira Aí vai funcionar legal Beleza Conseguimos juntar dois packs de madeira Que... Bom, foi até que tranquilo Pra ser honesto Com o machadinho de ferro Fica até tranquilo Daí eu aproveitei e marquei só pra dois pra frente Dois pra trás... Três pra frente Três pra trás aqui E vou fazer a mesma coisa pra esse lado aqui, ó Três, um, dois, três Aqui Uma aqui e uma aqui Um, dois, três E uma aqui assim Um, dois, três Isso mesmo Agora sim Isso porque eu vou fazer uma casa assim Desse tamanhãozão assim, ó Mais ou menos desse tamanhãozão aqui Mas que não seja tão maior que isso Porque eu não vou precisar, né Querendo ou não Vai ser uma casinha bem tranquila Bem humilde Mas que vai dar pra fazer bastante coisa Aqui, aqui E aqui assim também Beleza Vai ser aqui os pilares Pilarezinhos E você senta aí Na real, senta aqui assim Aqui dentro, aqui, ó Beleza Aqui dentro Fechou Aqui nessa parte Eu nem sei muito bem o que eu vou fazer Mas eu quero deixar tudo com uma parte pra fora Aqui eu vou fechar, né Aqui não tem jeito Aqui eu vou fazer Eu não sei ao certo como é que eu faria, viu Pra ser justo Eu não sou o melhor builder de todos também Já faz tempo que eu não faço nada Tem algumas ideias Mas nada de tão grande assim A parte da frente vai ser virada pra lá Aqui vai ser duas janelas Aqui vai ter uma janela Aqui vai ter outra Aqui vai ser totalmente fechado Sendo que aqui vai ter uma porta Inclusive Vou até fazer já uma portinha aqui assim, ó Vou deixar duas portinhas aqui assim Uma aqui assim Só pra sair Então eu vou colocar ela daqui de dentro pra Na real, primeiro eu tiro isso aqui Coloco essa tábua E agora sim Coloco aqui pra fora Beleza Vocês vão entender depois Pra que vai ter ela aí Sobe aqui mais uma Aqui eu posso deixar do jeito que tá Acho que daria pra subir mais um pilar aqui assim, ó Só pra dizer que a gente vai subir aqui Não tem muito o que fazer não Aqui a gente não vai usar Aqui eu fecho Porque eu não vou usar aqui Daí eu faço aqui, ó Beleza Assim vai funcionar legal também Aqui Eu vou precisar de mais algumas madeiras normais também Madeira normal pra cá Madeira normal pra cá Você Aqui começa a ficar diferente Aqui eu vou puxar assim Eu vou tentar não quebrar as areias Porque querendo ou não Vou precisar delas aqui Aqui eu fecho Aqui eu fecho E aqui Eu vou fechar também Na real Eu vou precisar de areia pelo menos pra fechar ali, ó Areia pra cima dá pra deixar Pra baixo não Pra baixo fica esquisito Vai lá pra frente Vai lá pra frente Aqui eu coloco aqui assim E beleza Daí eu vou subir aqui assim, ó Esse meio aqui Na teoria Rapaz, agora que eu percebi Três por três Ah não, funcionou Três por três vai dar Um aqui, um aqui, né Dois Três Não, vou ter que aumentar um lado Esse lado Uh, pernocas Olha lá os pernocão ali Pera aí, calma aí Que aqui eu vi um pernocas Já tem que fazer o negocinho certinho aqui, ó Vem aqui, 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 aqui Aqui, aqui, aqui Beleza Vem cá, pernocas Vem lutar contra mim Ui, que isso? Não luta contra mim assim, não Você não pode ganhar de mil de não Tem que mostrar a maestria contra pernocas Mais uma enderpeel Isso vai ajudar bastante no futuro Quebra isso aqui também Quebra isso aqui Todo pernocas que a gente vê Opa, mais um pernocas ali, ó Pernocas Eu preciso de mais um dele Que aí a gente economiza lá na frente Quando for pra enfrentar o ender Cadê ele? Eu vi você, hein Eu consigo correr Eu consigo correr de você por um tempo Né, eu acho que ele fugiu Tá, deixa esse negocinho aqui Eu vou ter que aumentar um pouquinho Essa basezinha aqui, ó Aumenta aqui Jogo isso aqui pra cá Tá, como é que eu vou fazer isso? Eu não vou derrubar isso aqui Que vai ficar feio Mas posso pegar aqui 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 e aqui Pronto Agora eu aumento Nossa, vai Ai, vai ser difícil Mas fazer o que? Eu vou colocar aqui, aqui Ai, não quebra tudo não Pelo amor de Deus Perfeito Agora a gente sobe aqui assim, ó De novo Aí a gente vem daqui pra cá Vai aumentando, aumentando, aumentando E aqui a gente coloca mais um Puxa aqui, aqui Pega aqui e pronto E aí tirar essa parte aqui Tirar essa partezinha aqui assim, ó Beleza Aí a gente consegue organizar tudo que a gente tinha Perfeito, perfeito Mais ou menos perfeito, perfeito Agora sim, dois espaços Tira esses dois Coloca aqui E aqui dentro a gente coloca as duas portas Perfeitinho Aqui a gente continua assim, ó E pronto Agora é só subir a casa do jeito que tá aqui Duas entradas aqui com Peraí também, né? Esse aqui tá estranho Tem que colocar assim, ó Aqui assim E aqui sobe dois Pronto Agora sim, perfeito Ali vai ser uma saída por trás E aqui uma saída pela frente A por trás não precisa de muita coisa assim, não Belezinha Agora é subir um pouquinho essa casa aqui, né? Tá, eu inventei de gravar com o replay mod Pra fazer uma timelapse maneirinha E acabei fazendo isso aqui Porém, eu não volto a fazer isso de novo não Porque querendo ou não Demorou quase uma hora Pra eu fazer metade do que eu fiz isso aqui E eu não tô falando da casa Eu tô falando de fazer o replay Foi muito difícil Mas tá aí, ó Ficou bonitinho Aí Consegui terminar minha casa aqui Rapidinho Nossa casa no caso E assim Ficou bem interessante Faz muitos anos que eu não faço uma casa no Minecraft Mas eu acho que essa aqui ficou Do balacobaco, viu? Durante a noite assim, ó Teve umas coisinhas que a gente fez aqui Que foi bem complicada Mas Vamos fazer tipo um tour por aqui Primeiro eu deixei essa parte meio, né? Meio praieira Sei lá Eu vou colocar mais coisa pra cá Pra ficar maneirinha Mas ficou a parte onde fica minha casa Minha caminha ali, ó Aqui eu coloquei as coisinhas Porque não precisa de muito tempo O cachorrinho ficou aqui Aqui é a parte da frente Que dá direto pro mar Então ficou bem maneiro de ver aqui, ó E essa é a parte da frente da casa Que eu acho que ficou bem interessante Ficou uma forma bem diferente Do que eu costumo fazer E eu coloquei esses elevos aqui de pedra Justamente pra dar um ar mais legal, né? Pra não ficar só aquela pedra toda ali E coloquei umas bases também Por exemplo Aqui não é a base inteira A base inteira vai até o chão Só que só dá pra ver se você vier pra cá, ó Se você vier desse lado aqui Você consegue ver Que a base vai até lá embaixo E essa aqui eu ainda tinha que colocar Opa! Tá escondendo aí por quê, amigão? Tá achando o quê? Que vai ficar aí dentro da minha casa? Vai não Aqui vai até aqui embaixo Aqui, ó Inclusive eu tenho até que colocar aqui Pronto, agora sim Daí ele pega ali E aqui também é a mesma coisa Só que na parte de trás Tem uma saídinha só Que é essa daqui Então essa saída de trás Ó, quer dizer Essa saída da frente E essa saída de trás Ficou maneiro É uma bela de uma casa Pra gente, né? É um mundozinho maneiro Que ficou bem divertido Valeu a pena Mas eu nunca mais gravo Esse negócio com replay mod Foi bem complicado, ó Rapaz, vou te falar Mas pelo menos deu pra fazer Umas coisinhas outras Eu tive que pegar algumas pedras a mais Peguei um pouco de madeira a mais Mas deu tudo certo no final Agora o objetivo é simples A gente vai ter que ir no Nether E tentar pegar Zender Beauty Ender E vara do Blaze Esse é o nome Pra isso a gente vai ter que organizar Nossas coisas Primeiro o diamante A gente vai precisar de uma picareta De diamante Já temos duas Pérola do Ender Então isso é bom pra gente Vai precisar de mais algumas Picareta a gente vai levar Junto com isso aqui Eu vou levar esse escudo Que eu fiz no meio do caminho A maçã dourada A gente vai levar também Nunca se sabe Quando é que a gente vai precisar Vou levar uma espada de ferro junto Porque eu não vou gastar minhas espadas Ah lápis azul ele não precisa Etiqueta também não Isso não precisa Não precisa Não precisa Não precisa Vou colocar esse baú aqui também Pronto Coloca aqui do ladinho Aqui assim Fica até mais prático Fechou Vou guardar tudo que eu tenho E depois eu tiro tudo que eu preciso Espada eu preciso Picareta eu preciso Essas coisinhas aqui Eu vou precisar também Tocha mais ou menos Diamante Pérola do Ender Eu vou deixar aqui comigo Carvão nunca se sabe Vou pre... Ó sílex também é interessante Essas fênus aqui Vai valer a pena Stick E essas tábuas A pá também Fechou Com isso a gente consegue fazer coisas A primeira coisa sendo Essa picareta de diamante aqui Que a gente vai precisar dela com certeza Mas eu vou deixar ela aqui Desse ladinho aqui Essa pederneira Que vai ser interessante pra gente E eu acho que A última coisa que a gente vai precisar Pra ser justo Talvez uma espada de diamante Eu acho que eu levaria Uma espada de diamante sim É eu vou levar Deixa ela aqui por enquanto Vou... Vou botar ela aqui E essa picareta também Ah mas não tinha necessidade Tinha sim Tinha sim Vamos lá Agora a gente vai ter que descer Tudo isso aqui Pra gente procurar Onde tem lava né Inclusive Vou até pegar um balde Oh esqueci Peitoral de ferro E calça de ferro Baldizinho aqui também E pronto Beleza Bonitão agora Como eu tiro esse negócio daqui rapaz Aqui Pronto Agora sim Bonitão agora Aproveitar e fazer um pouquinho de trigo Aqui junto com isso aqui Beleza Trinta pões Mais dezenove pões aqui do baú Beleza Agora sim Agora eu posso ir atrás do nether Pra ser justo O jeito mais prático Seria a gente procurando Aquelas minas abandonadas Ou descendo lá embaixo E pegando lava Quer dizer Ou pegando água Só que Também tem a possibilidade Da gente encontrar Aqueles negócios acabados Que fica por aí Mas até te achar Vai ser meio problemático né Eu vou ver qual vai ser a melhor coisa Que a gente pode fazer Tá Eu fiz uma técnica Meio duvidosa Que talvez você ache Que é meio noob Mas eu acho bem profissional Saca só Eu fiz um buraco De lá da minha casa Até aqui embaixo Só cavando reto Daí me rendeu um pouquinho De pedregulho aqui O que foi bom né E também também em casa E eu descobri que aqui Tem uma lava Tem alguma Ó Tinha diamante aqui também Que eu tinha visto também já Eu só não tinha pego antes Tem uns diamantezinhos aqui E tem lava O importante é a lava aqui hoje Pega esses diamantes tudo aqui E cadê A lava tava pra Aqui Tava aqui a lava Uh tem até um diamante Que eu não tinha reparado nesse Beleza Mais um diamantezinho aqui Lava pra cá Pra tudo que é canto Que eu não vou mexer Eu vou só iluminar aqui ó Que eu já percebi Que tem coisa ali importante Aqui ó Já tem as coisinhas Que a gente precisa Opa outro diamante Fala campeão Toma Uh beleza Mais dois diamantes aqui Três Meu Deus Quatro diamantes Cinco diamantes Que isso Veiona Tá beleza Agora pra catar isso aqui Que vai ser um problema É melhor eu passar iluminando Uh Que isso Calma aí Calma aí Vou fazer a armadura inteira Se for desse jeito Pera aí Vou fazer assim ó Toma Beleza Agora sim Agora vem aqui ó E pega diamante Uma Não Ai quase Quase que eu perco esse diamante Dois Nossa Bastante diamante Meu Deus Eu não havia inteira de Um, dois, três Sei lá quantos blocos Quatro blocos por aí A parte chata vai começar agora Pra ser honesto Você é meio Quer saber Vem pra cá rapidinho Que eu já derroto dois coelhos Numa cajadada só Vem cá Não, não, não explode agora não Explode agora não Vem cá Já tô, já tô, já tô de saco cheio de vocês Sabe disso né Toma Agora sim Vou deixar uma iluminaçãozinha aqui Outra aqui E a gente vai minerar essas coisas A gente precisa de umas Tem quatro pra um lado Cinco pra um lado Cinco pro outro Três em cima Três embaixo Vai precisar de umas Dez, dezesseis dessas Meu amigo Aqui vai ser chão hein Duas já foram Coloca água aqui atrás Aqui ó E vamos Que assim desse jeito aqui A gente consegue bem Mais de boa Né Já tamo com quatro Agora só faltam doze Vai ser meio chato Belezoca Olha quem tá de volta Peguei algumas dessas aqui Tô com dezoito obsidiana E agora vem a parte complicada Da história Voltar pra casa Porque eu não vou fazer nada Aqui embaixo Mas não vou fazer nada Aqui embaixo mesmo Eu vou Eu vou Eu tenho pelo menos prioridade Vai que a gente faz Um duzentos dias por aí Agora Onde é a minha casa Essa é a pergunta de hoje Eu acho Que eu dei uma volta Aqui assim não Mais ou menos aqui assim Aqui Achei Beleza Deixei só uma tochinha aqui E evitei colocar muitas Pra saber onde que tá Daí Eu tenho uma ideia Minha ideia é um pouco complicada Mas eu acho que vai funcionar Tinha a opção De eu Opa Calma aí amigão Calma aí amiguinho 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 Fica aí Fica aí beleza Beleza Não Eu não gosto de Ai Que isso Calma aí cara Que isso Que isso Beleza Sai você Sai você Que eu quero fazer uma ideia Minha ideia é a seguinte Eu vim aqui ó Colocar esse coisa de água Subo Coloco de novo lá em cima E vou fazendo isso Até chegar lá em cima Né Uma hora eu vou ter que chegar Ou uma hora eu vou cair E vou tomar um dano absurdo Eu acho que tá mais pra parte A segunda parte Ou não Acho que eu consigo fazer isso aqui ó Rapaz Eu sou bom nisso Eu sou muito bom nisso Que isso Calma se eu vacilar aqui Eu já era Tá beleza Vamos nessa Vamos nessa Vamos nessa Eu posso colocar mais pra cima Melhor não 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 Aí consegui pegar Beleza Quase que eu caio direto É eu tenho que tomar cuidado Pra não cair instantâneo Vamos lá De novo De novo Agora sim Agora sim Ai vai sair todas as minhas velas Peraí Eu coloquei isso em um lugar específico Não tá certo Beleza Mais uma vez Tá Um dois três Coloquei de novo Coloquei de novo De novo De novo De novo De novo E de novo Vambora Eu podia ter deixado um balde lá embaixo também Quem precisa de escada Ó lá Tão quase vindo lá a ponta da casa Vamos Uh tá chegando Isso Cheguei em casa Aí eu tô falando Agora eu vou largar isso aqui E deixar Vai escorrendo lá pra baixo Agora Agora sim A gente pode fazer um portal do Nether E ver até onde a gente consegue ir com isso Então Agora onde eu vou fazer esse portal Eu acho que eu vou fazer de um dos lados da casa Talvez Do lado de cá Que é o lado que menos tinha coisa Tá Vamos lá Vamos começar colocando aqui embaixo um E tem um Dois Três Quatro Aqui Vai ter Um Dois Três Quatro Então vai ter Um Dois Três Quatro Isso mesmo Então um Dois Três Quatro Aqui Fechou Eu vou colocar só um aqui Um aqui E vou Bom Colocar coisinhas aqui do lado Não tem necessidade eu acho Sobe um aqui Uma aqui Sobe outro e outro Aqui tem um e um Aqui também tem E aqui eu vou ter que estourar essa janela Essa janela aqui vai ter que sair por enquanto Na real Eu vou fazer um negócio bem diferente dessa vez Se liga Vou vir aqui Vou quebrar essa parte E essa também E essa também E essa também Daí o que eu vou fazer Eu vou colocar vidro Quatro bloquinhos de vidro aqui Um Dois Três Quatro Inclusive Tira aqui embaixo Aqui Aqui E aqui também Daí coloca o madeiro aqui Pra não ficar feio Beleza Aí vocês vão entender Aqui coloca isso E beleza Finalizo com pedra aqui Só pra não ficar feio demais E agora nós temos uma casa meio torta Mas tá tudo bem Vamos lá Ligamos aqui E agora temos um portal do Nether aqui E com essa visão incrível aqui desse lado Perfeito Agora o negócio é ir pra lá Mas aí Nós começamos um novo capítulo Tá Beleza O buraco é mais embaixo A gente tá perto de alguma coisa Opa E aí moça Talvez você queira brincar comigo Oh Ah não Aria da alma é problemático Tá Vem cá rapidinho Pra mostrar o negócio pra você Eu não sei se eu tenho que dar um golpe Opa E aí Como é que tá Tranquila Vem cá Vem cá Vem cá Pó vim Ih Pera aí Calma Calma Eu não sou tão bom assim não Beleza Agora sim Recepção calorosa Já pegamos essa conquista Espero que esse portal Me mande de volta pra minha casa normalmente Mas agora a gente vai ter que procurar Onde que tá as coisas pra cá Ai 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 E aí pode acabar sendo problemático Já que é a primeira vez que a gente tá aqui no Nether né Tá Eu vou Eu vou precisar lembrar onde fica esse lugar aqui Aqui eu não posso pegar fogo de jeito nenhum Então você Bloco de magma Tchau Hum Esses daqui não me dão dano Mas eu vou evitar qualquer coisa Pronto Aproveitei pra registrar onde a gente que tava Né Nunca se sabe E também pra se perder aqui no Nether É bem fácil Uh Ai 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 Nossa esse bicho aqui dá um dano hein Tá Que pulão é esse O bicho pulou altão Me deu maior dano Que isso Você tem a sorte que eu não posso carregar água aqui Senão eu acabava com você agora Beleza Agora sim Agora a gente pode passar aqui reto Pode ir direto aqui pelo ladinho Aqui assim ó Beleza Vamos ignorar esse cara Ui Eu devia estar ignorando as As leis que dizem que eu não poderia estar andando por aqui Aqui não é o melhor lugar pra gente ficar não Tá Colocar madeira aqui não vai ser comum colocar nada né Então eu vou colocar pedra E evitar qualquer tipo de bloco de magma A pergunta que fica é Pra onde eu vou Eu só sei que pra onde eu for eu vou estar encrincado de qualquer forma Eu vou tapar esses buracos aqui Esses buracos aqui são bem traiçoeiro Esse aqui é traiçoeiro Esse daqui Meu amigo é traiçoeiro demais Oh O que que eu faço Vou pra lá Que só tem Eu acho que é melhor ir pra lá pra ser justo Pro lado daqui não tá muito promissor Esses basaltos aqui não tão ajudando Junto um pouquinho aqui ó Só pra evitar esse cara Vou passar retão aqui nele assim Justamente pra evitar ele Tá Ele fica meio paralisado Então tá tranquilo Ai 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 vamos ter que ir reto aqui ó Tá estranho esse modo Tá estranhão Vamos por aqui pelo lado A gente vai colocando pedra assim ó Pra evitar que a gente fique parando na areia da alma Tá Se tem piglin pra lá Talvez tenha coisa Não tem? Tá Tem lugar mais aberto pra cá Isso já é bom Eu poderia ter ido por ali Tá Vamos lá Vamos lá Consegui passar por aqui Beleza Agora sim Agora tamo mais de boa Dá pra andar um pouco mais pra cá Vou até deixar umas duas tochinhas aqui assim Já que não precisa iluminar nada mesmo A gente só marca ela um pouquinho Marca aqui A gente tem que encontrar Ai isso aqui não é bom Não é ruim Mas também não é bom Ui que isso Dá um dano isso aqui também Que isso Os slime pequenos não dava dano Esse daqui dá Como é que pode? Tá Eu suponho que se a gente der sorte Pra lá Ou pra lá vai ter alguma coisa Eu vou chutar Que pra lá tem coisa E eu vou cavar sim Eu não vou nem dar mole Minha picareta de diamante Cadê ela? Eu larguei lá no casa Ah não Aí é vacilo Ui que isso O bicho tá aqui do meu lado cara Sai de mim Toma Toma Ui dei um golpe nela Ai mas não foi o suficiente Tá minha amiga Eu tô vendo você falando aí Tá beleza Manda embora Vem cá Isso Oh esquivou também Toma Pera aí Pera aí Venha Pronto agora sim Fechou Uma lágrima dela ali Eu espero que ela não tenha acabado Com a minha coisinha Ah Cadê? Tá aqui minha bancadinha Beleza Coloca aqui Eu vou precisar da picareta de diamante de novo Fechou Agora sim Qualquer coisa Eu também trouxe mais Mais coisinhas se for necessário É o portal A gente consegue ir embora depois Cair na lava não é uma boa ideia A gente vai descer assim ó Pega aqui Vai descendo rapidinho assim Mais prático Hum Não viemos com nada de Ai Nada de ouro Isso vai ser meio chato Pra passar por ali Vai ser quase impossível Mas já tem que passar né Fazer o que? É A gente não veio com nada de ouro Mas tem ouro por aqui Vamos lá Vamos por aqui assim ó E a gente evita problema Não me bate Tá beleza Não me bateu Mas pra cá a gente tem problema pra cabeça ó Muito problema pra cabeça Tá O jeito vai ser eu tentar pegar aquele Aquele ouro ali E pegar fazer um capacete Tá Não sei se é o suficiente Mas vai ter que Vai ter que dar Vamos ver Se eu juntar tudo Vai dar duas barrinhas de ouro Eu preciso de mais duas Suponho que se eu pegar os dali Ou se eu achar algum por aqui Se eu der sorte Eu consiga fazer isso Ai 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 O que dá não vir preparado né É uma coisa Mas sem adrenalina não tem vídeo Vamos fazer o seguinte Pega isso aqui A gente vai descer com tudo Tá Tem um cara ali Ele já viu a gente Não vai funcionar descer com tudo mais É Descer com tudo Não tá valendo a pena Vamos ter que subir com tudo Vamos subir aqui E ver se a gente encontra alguma coisa lá pra cima E evitar problema né O negócio aqui é evitar problema E aí amigão Aqui tem que ter alguma coisa Ali 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 tem Ali tem Ali tem Ai esqueci o nome Ouro Beleza Dois bloquinhos Três bloquinhos Beleza Espero que seja o suficiente Não foi Faltou pouco Ah Pouco ou não A gente tem um por aqui ó Tá Vou fazer o seguinte Faço isso aqui E beleza Tá Beleza Agora sim Posso vir pra cá E se eu der sorte Eu consigo pegar esses dois Antes da pedra me absertar Tá Eu consigo pegar esse aqui Beleza Peguei Peguei Tô tranquilo Ela vai me evitar agora por um tempo Tomara que não me acerte Mais 14 Beleza Dois aqui Um aqui Um aqui Um aqui Beleza Tchau bota A gente vai com a bota de ouro Agora podemos ir embora Ui eu não vou me jogar aqui não Tá doido E quase que eu me jogo ali Achando que eu podia pular Não posso não Tem que vir por aqui ó Pelo ladinho aqui Depois desce Desce tranquilo Desce sagaz Desce por aqui também Vou deixar até uma tocha aqui assim E eles vão me ignorar Não vão E aí campeão Me ignora E você É bom você Ai Tomar cuidado comigo Toma Ah Escapando de novo hein Ah eu vou evitar ela Evita ela que a gente ganha mais Não dá pra evitar você né Beleza Vem amigona Tá difícil de acertar você hein Tá deixa pra lá Deixa pra lá Ela tá escapando mais do que o normal Vamos subir por aqui ó Pula por aqui Pra evitar o golpe dela Se ela gritar o i a gente pula Beleza Conseguimos escapar dos golpes dela Coloca mais uma tocha pra cá Vou colocar Bloco de pedra pra cá também Só pra evitar que eu me perca E vamos nessa Ih rapaz Aqui tá cheio de coisinha de Esse negocinho que eu esqueci o nome aqui agora Mas tá cheio desse Inclusive vou pegar um pouco mais disso aqui de ouro Vai valer a pena no futuro também Se a gente der sorte vai valer a pena Se não der sorte aí não vai valer a pena não Se a gente der mais sorte ainda A gente consegue uns blocos de ouro E minerar perto daqueles bichinhos lá Não é interessante Então vamos aproveitar que a gente não tem nenhum bichinho aqui Vamos continuar minerando E esses dias são cruciais pra gente conseguir chegar no end Ai 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 Mas eu ainda assim preciso de um daqueles negócios sinistros Uh Ei é exatamente esse negócio sinistro que eu preciso Tá beleza É não foi tanta sorte que não tá perto do spawn Mas ainda assim muita sorte Então eu vou aproveitar E eu já lembro mais ou menos onde é pra gente voltar Então vamos lá Vamos pegar esses coisinhas aqui assim E continuar nosso serviço Ih eu acho que pegamos mais do que o suficiente Acabou lotando as coisinhas aqui Isso é bom mais ou menos Que agora eu posso vir aqui Colocar o máximo que eu consigo disso Depois venho Coloco mais um pouquinho disso E mais um pouquinho ainda 13 pepita de ouro Isso vai ser ótimo lá na frente Justamente porque talvez eu possa trocar com os carinhas lá Pra ver se eles me dão uma enderpeel Que isso? Quem tacou fogo em mim rapaz? Quem tacou fogo em mim? Eu só peguei fogo à toa? Ninguém disparou nada em mim Ah você Ah Entendi Entendi Não se preocupa não Tô indo aí já Não se preocu... Oh que mira é essa? Que Beleza Eu vou vir por aqui ó Que tá mais prático Meu amigo tem a mira grande Beleza Chegamos na terrível fortaleza Vou colocar essas pedras aqui de novo Pra marcar de novo o lugar E vamos que vamos Fala terrível fortaleza O que vocês aguardam pra gente aqui é? Tomara que tenha aqueles negócios Que tenha bastante... Uh Isso aqui Eu vou colocar Sempre vou marcar onde eu fui Uma aqui Marca aqui na entradinha aqui Só pra dizer que eu já vim pra cá Ah Eu vim pra cá também Beleza Esses lugares assim Parecem ter coisas né? Não Mas tinha ouro Então tá tranquilo Eu acho que algum deles ouviu eu quebrando E ficou bravo Tá vamos descer Vixe E agora Aqui é onde tem esses negocinhos aqui Eu vou pegar também Porque vai que um dia né? Melhor do que nada Aqui não tem nada Beleza Já viemos pra cá Eu vou colocar aqui ó Fechou Aqui tem que ter alguma coisa Eu não vou pegar nada de blaze Antes de pegar tudo que tem pra cá Tem chance de ter muita coisa boa Tinha nada ali Aqui não tá com cara de que vai ter nada também Então vamos subir Ai Desculpa Foi força do hábito Foi mal moço Tá Espero que ninguém Não tenha atraído ninguém Foi muita força do hábito Tomara que ele não tenha avisado nenhum dos amigos dele Acho que não deu tempo Mas vocês viram? Foi força do hábito total Ele deu mó gritão na minha cara Uuuuh Olha quem tá ali Esse né? O O Warden Warden O caveira Dois caveirinhas É rapaz Eu não sei se eu quero lutar com você não Olha Eu não sei se eu quero lutar com você não Ai 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 Tá Ele não foi tão difícil quanto eu pensava Mas tem muito de vocês aqui Eu não tô querendo lutar com estigo Tô quase que vocês deixam com aquele efeito ruinzinho Eu não quero lutar com estigo Tá Eu vou eliminar esse aqui também Ah Ele foi embora Nossa Tem muito mais pra lá Misericórdia Vai ter que vir retão aqui assim ó Vem cá lutar comigo então Já eliminei dois dos seus amigos Só falta você Né Eu poderia ter dado sorte de pegar uma cabeça Mas vai ser difícil também Pra cá eu vim também ó Beleza Já marca aqui também Tem impressão minha Ou ele saiu derrotando todo mundo ali Que estranho Pra cá eu não vim Pra cá eu não vim Eu tenho certeza disso Mas não tá com cara de que vai ter nada aqui Eu vou voltar Tá Pra cá eu vim já também Vou deixar marcado Vou reto agora E tomara que tenha alguma coisa pra cá Tem ouro Opa Spawn de Blaze Vocês são importantes Beleza Vem cá Eu precisar de Não voa Pelo amor de Deus Né Vai ser meio problemático Eu esqueci que a taxa de drop do Blaze Não é tão grande Tá Quer saber Já que vocês vão tentar voar Eu vou tentar fechar vocês Pode acertar aí Não voa Não voa Não voa Não voa Uma vara de Blaze Beleza Ui cara Vacilei Era só apertar um pouco Tá Mas as primeiras varas de Blaze Já tão com a gente Nossa Colocou barreira Pra gente não passar Que isso Tá Vou ter que fechar esse cara ali fora Porque não é bem isso Que a gente quer né Sai daí amigão Ninguém quer lutar com você Daí de fora não Você voa Eu sei Mas não tem problema não Quer saber Eu vou aproveitar E te dar uns golpes aqui Ah Vai ser difícil parar ele Ui Quase que eu morro Cara Eu esqueci que eles chegam perto Pra dar dano também Tá Como é que a gente vai fazer Pra evitar que eles fiquem ali Tá Vocês já era né Vocês tão voando aqui Ui Vou correr Vou correr Vou correr Vou correr Não tô aguentando Não tô aguentando Beleza Aguentei Aguentei sim Aguentei sim Tá Dá pra ficar aqui tranquilo Tá Um já foi Nossa Eles fizeram Ai Eles fizeram um negocinho aqui Ah cara Eles são muito inteligentes Oh Coisa difícil Meus top maior medo agora São os Blaze Começar a me dar dano demais E spawnar um carinha Um carinha daqueles aqui atrás Tá Vem Eu vou chegar perto de vocês agora Não é possível Um negócio desse Como é que eles me deram dano Eu tava com o escudo Levantadíssimo Quer saber Eu vou fazer um negócio aqui Que normalmente Quem faz são pro players Tá bom Mas eu vou chegar por aqui assim Eu quero ver quem que vai passar por aqui Beleza Ó aqui onde eu tô ó Vai ter que descer aqui Pra ganhar Pra lutar contra mim Nossa acertei certinho aqui Belezura Agora eu vou puxar aqui Um pouquinho pra frente Toma Toma Ninguém vai me acertar aqui Com facilidade Eu vou subir um daqui também Pra eles descerem aqui Vamos nessa Desce aqui Desce aqui alguém Algum de vocês quer descer aqui Pra lutar comigo Tá Eu consegui dar um hit Em algum deles Tá Dei mais hit em um do outro Tá Um já foi Dois já foram Eu acho que eu peguei alguma coisa Ah Qual foi Peguei fogo de novo Ai Que difícil Eu não sei nem se dropou alguma coisa Toma Toma Ai Eles acertam Eles tem a mira biônica Ai meu povo Não tá sendo suficiente Vai ter que ser de frente mesmo Campeões Tá Consegui um aqui Ah Tem um nas minhas costas Agora que eu me toquei Eu acho Tá Agora lá pra trás Temos um probleminha Dois problemas Agora que eu parei pra me tocar Não vem pra cá não esqueleto Já tem um problema Animais pra lidar aqui Opa Um desceu ali Eu acho hein Um desceu na nossa armadilha Ai Armadilha pra mim Ai Essa armadilha foi pra mim total Tá 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 tranquilo Tá tranquilo Tá tranquilo Armadilha foi pra mim Mas eu tô bem Ih rapaz Calma aí Essa armadilha aqui não Essa armadilha aqui é pra mim também Ai Ai Calma Calma garoto Calma garoto Não precisa matar Não precisa Não precisa Tá Vou ter que eliminar você Antes que eles me eliminem Tranquilo Beleza Beleza Meu Me coloquei numa enrascada sinistra aqui agora Cara Eu só consigo dar alguns golpes neles Tá Vou descer alguns aqui embaixo Pra poder dar dano Não 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 Coisaram nada aqui Desce aqui Desce aqui vocês Tá Não deram Ai Qual foi Ele guarda o dano pra dar o último Ai Isso é mais difícil do que parece Toma Ó Tem um aqui Ai Tá Tá Beleza Tá Beleza Tá Beleza Eu tenho 17 pões ainda Nossa Ele acerta no chão Cara Tá Você já Muito mais difícil do que parece Peguei mais um eu acho É Peguei mais um Faltam só Algumas Mais uma Tá Desceram aqui algum Nenhum desceu aqui Desce aqui algum de vocês E o ruim é que eles tacam fogo na própria vara de blaze Quer saber Eu vou fazer o seguinte Colocar a tocha aqui assim Pra evitar que eles spawnem Depois que eu derrotar eu acho Não sei muito se vai funcionar Mas pelo menos a gente tenta Tem uma aqui assim Vamos fazer o seguinte Opa Esse aqui já tá pra morrer Consegui dropar? Não Eu preciso de mais 6 varas só Deixa eu ver quanto é que dá isso aqui Deu 8 Não Preciso de mais 2 eu acho Tá Não vou fazer isso Vocês são chatos hein Ai ai Difícil eles descer aqui né Um já foi Beleza Eu acho que ele dropou alguma coisa Não é possível que ele dropou alguma coisa né Aqui ele dropou Passar retão aqui assim Pegar e já era Volta correndo Volta correndo Peguei 2 Beleza Beleza Vai dar quantas varas de blaze isso? 4 Vai dar 12 Se mais um de vocês dropar Vai ser incrível Vou eliminar você Não dropou Eu vou bem devagarinho embora E vocês me deixem em paz Não Não vou deixar vocês em paz mais não Você também Já era Beleza Eliminei mais um Agora corre Agora corre Não preciso mais 3 3 vai dar quanta? Vai dar 6 6 mais 8 Não sei Eu não faço ideia Quanto que é Tá Vou levar mais uma de garantia Só tem aí você campeão Você precisa dropar 1 Beleza Beleza Vamos lá Vamos lá Dropou Não dropou Tá Vou aproveitar e organizar aqui Eu acho que eu vou perder esse escudo Em algum golpe desse Não perdi Dá pra eliminar esse Isso Isso Dropou 1 Beleza Vou embora Ai ai Finalmente Finalmente Quanto? 16 pode blaze Eu acho que é mais do que o suficiente Ou pelo menos tomara que seja né Tomara que seja 16 Vão ter 16 ender pérola Tá A gente veio por aqui né Teoricamente veio por aqui Ufa Finalmente Agora a gente é atrás das trocas Não sei Mas eu vou pegar isso aqui também Pega Pega e vamos lá Precisamos de algumas enderais agora Só algumas Pra cá Ah foi até que rápido A gente chegou rapidinho aqui ó Fechou Vimos por aqui E saímos por aqui Não encontramos o baú Que é uma chatice Mas fazer o que? Também não era esse o objetivo né Uh Essa saga do nether aqui Não tá nem tão longa assim Foi meio difícil Mas não foi tão longa Pega aqui Aqui Fechou de bastante Essas pepitinhas aqui Porque vai ser importantíssimo A chance de pegar o ender Ender pill Na mão desse spliglin É bem baixa Mas existe Então vale a pena tentar Só Você só não pode minerar O coisa perto dele Porque senão ele fica bravo E se ele ficar bravo meu amigo Aí é só Adeus na causa Beleza Mais alguns aqui Se a gente passar por mais A gente vai pegando Mas por enquanto Não tô vendo necessidade Eu sei que a gente veio por aqui Mas pra onde que a gente veio Pra ser bem justo Por exemplo A gente veio por ali A gente vai pra cá então É isso? Pra cá onde a gente veio Mais ou menos? Ou eu tô indo pro lugar errado Eu sei que é pra lá Como que é pra lá também? Eu não passei por ali Passei Opa achei já Ouro ouro Medo de aparecer um piglin do nada Ufa conseguimos Conseguimos E aqui ó Tá a nossa pontezinha de pedra ali Ainda bem que a gente marcou com pedra Porque com tocha meu amigo Ia ser difícil Mas aqui é importante A gente tá por aqui agora Vamos lá Conseguimos fazer mais 20 Tomara que 20 seja suficiente Pra fazer nossas trocas Mas eu posso voltar também Porque pra lá também tinha coisa Então suponho que aqui A gente desceu Subiu Pera aí Pera aí Calma aí A gente veio por aqui Então a gente subiu A gente desceu Quer dizer Então a gente sobe aqui Sobe cá E depois vem pra onde? Agora Ao certo Não lembro de ter vindo pra cá Mas o jeito que tá organizadinho aqui Eu suponho que seja aqui Ó Uma workbank ali Mais minériozinho 33 não é o suficiente Ender man Ender man Ender pill Não vai ser nada fácil Então vou precisar pelo menos Juntar mais um deles ali embaixo Vamos ver se dá sorte Ó Jogou um obsidian aqui Já é alguma coisa Ender pill por favor Tijolo do nether Não quero isso Joga mais coisa aí Outro obsidian Obsidian vale a pena Mas só se a gente tivesse fazendo uma série Pra sair do nether Não Isso aqui é bom Mas não quero isso Ui 33 chances Vamos Bloca de obsidian chorona Beleza Um arco de flecha espectral Eu vou querer assim Obrigado viu Vai valer a pena Tá Agora me dá um ender pill Por favor Outro bloco de obsidian chorona Eu vou levar pra fazer o enfeite Aproveitar que ele tá ali jogando coisa E eu vou pegar mais madeira Pra fazer mais coisa Vou deixar um workbank bem aqui assim ó Jogou obsidian Ó Mais chorona Tá Não deu o suficiente Então vou jogar mais quatro ali pra ele Mais quatro aí pra você Não é possível né Tá Vou entrar aqui Ver o que deu Não deu nada aparentemente Ele tentou me bater Não Ainda nada de ender pill É Nadinha Tá O que me sobra agora É minerar muito Muito ouro E ver né O que a gente consegue fazer agora Vai ser o jeito Tá Conseguimos pegar algumas coisinhas aqui né Conseguimos pegar um pouco mais de De ouro pra gente E eu acho que vai dar um pouco mais do que a gente precisa Eu acho pelo menos Ou não Parando pra pensar agora Eu já tô começando a analisar que não foi o suficiente Mas deu uma mineradinha boa aqui Joga aqui 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 É Não vai dar nem o que a gente tinha antes Deu 32 E vamos ver né Vamos tentar puxar mais um desses bichinhos aqui Você Você Vem cá comigo Vem cá comigo aqui Vou jogar Vou atrair ele até lá Vou atrair ele daqui assim Vem cá campeão Fiz uma trilha de coisas pra atrair ele Tomara que no meio do caminho ele puxe alguma coisa e traga coisa pra gente Aqui ó Pode vir Você também já fica com um aí dentro Oh ender pill Pelo amor Aí finalmente Vai flecha com ender pill Beleza Entra aí dentro Entra aí dentro também ó Beleza Já temos 6 ender pill Já é alguma coisa Não é suficiente ainda Mas é alguma coisa Tô começando a achar que um desses daqui tá Opa Que isso Velocidade das almas 3 Uh Flecha Obsidiana Ixi Quase que acertou o campeãozinho ali ó Tá Eu acho que eu consigo te acertar daqui Campeona Vem lá Oh mas Aí é complicado Joga em mim Joga em mim Não joga pro lado não Isso Vamos lá Vem cá Ah sai daí Eu vou lutar com você não Não me olha Jogou mais Não foi suficiente Ai 6 não é o suficiente Opa Opa Esse aqui é 9 Tá 9 é alguma coisa hein 9 é alguma coisa Será que 9 é o suficiente Eu não acho que vai precisar de tantos assim Mas qualquer coisa a gente pode pegar lá por perto também Se a gente encontrar Então a gente junta 9 aqui Mais esses 16 que a gente tem aqui E temos 9 olho do fim Pra gente precisar usar tudo isso A gente vai ter que dar muito azar Não vai não Bom Tomara que a gente não precise Tá Agora que vem a problemática Pra onde é que eu tenho que ir agora pra voltar pra casa Pra lá não é Eu já esqueci cara Nossa eu lembrava do caminho pra vir pra cá Mas o caminho pra voltar pra casa é um problema Ah eu não quero consultar nada né Cara sobrou 3 pão só Olha que coisa Se acabar o pão agora Oxi Eu tava comendo pão sem comer o pão Beleza Vamos por aqui pra ver o que é que acontece né Pra cá tem mais coisinha É eu não vim pra cá ainda não Eu fui pro outro lado É pra cá não foi Fui pra lá que eu fui minerar Eu coloquei até essas marcaçõezinhas aqui Mas não é pra cá não também Não faz sentido As minhas marcaçõezinhas ali Foi justamente pra eu não me perder Mas ali é pra onde eu não tenho que ir Então o que me resta é Vim pra lá Assim É Não queria fazer isso Mas vou ter que consultar o caderninho Acabou que eu nem precisei consultar o caderninho Eu fui seguindo aí Inevitavelmente acabei encontrando as pedras que tinha Então é meio que é só seguir por aqui agora Que tá tudo bem Tudo bem Ou suponho que sim né Porque a gente marcou bastante Olha lá Olha lá o que eu falei Inclusive eu vi um Uns esqueletos pulando É amigão Muita coisa Vambora Vambora daqui Vai ser bom se a gente encontrar uns endermen no caminho Puxi Quase que eu achei que tinha neve dentro de casa Belezura Agora Praticamente a última saga né Ai 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 Saca só A próxima coisa que a gente vai fazer É procurar o stronghold Mas antes disso Você não pode esquecer De deixar um like E se inscrever no canal né Porque ai Você ajuda bastante A produzir mais 100 dias por aqui Beleza Então vamos voltar pro vídeo Beleza Agora sim Vamos lá Tá A gente tem assim 40 flash espectral E não temos um arco pra usar isso O que é um baita de um problema Mas eu acho que até lá no caminho A gente consegue encontrar algumas aranhas Pra gente ter as coisinhas que a gente precisa Bota Eu vou substituir Não preciso mais dessa Barra de ferro é bom que a gente tem Isso aqui a gente leva Tem algo em casa que a gente possa usar? Ah Eu acho que Ah picareta aqui Oxi Agora eu tenho duas Então eu vou levar Eu vou levar duas Nunca se sabe né Daí a gente pode Ah linha aqui ó Beleza Daí agora sim Vamos fazer um arco e flecha aqui assim Beleza Deixa eu tirar uma dúvida Como é que eu fazia mesmo pra fazer um negócio daquele do fim Que é isso aqui? Cristal duende Uuuuh Baú duende Legal também Essa mesa aqui Essa mesa aqui é interessante Nós temos o suficiente pra fazer isso Só falta um livro É Dá pra fazer hein Dá pra fazer Só preciso de um pouco de cana E a gente vai Eu sei que tem ali pra esquerda ó Vamos pegar rapidinho isso aqui Que como já é o capítulo final mesmo Desses 100 dias maravilhosos Na real Esse Pra ser bem justo E desabafar com vocês É meu primeiro 100 dias Que eu faço assim normalmente Espero que ele vá bem Porque eu tô tentando me esforçar O meu máximo aqui Vambora Se eu bem me lembro Três canas Vão dar mais ou menos Um livro talvez? Eu só tenho que lembrar Como é que faz Eu vou levar mais um pouquinho de cana Que eu sei que eu vou precisar de três papéis Pra fazer um livro só Ali ó Mais umas ali Opa Um monte de lula aqui Não tem aquelas lula maneiras Mas tem umas lulas aqui Fechou Seis canas Seis canas já é suficiente Eu acho Ih vamos precisar de comer Eu ouvi um barulho de Enderman aqui Deve ter um Enderman escondido Em algum canto aqui assim Hum vai ser bom Se eu te encontrar um pelo caminho Mas chover É quase impossível Oh Beleza Beleza Ele tá tomando dano pra Que isso Eu devia ter olhado pro olho dele Cara que azar que te deu agora Era só ter olhado pro olho dele Que ele ficava vindo pra cima Ah que vacilo Será que entrou dentro de casa? Entrou nada Tá é assim que faz Beleza Fiz papel Guardar algumas coisinhas aqui assim Que não vai valer a pena a gente usar né Também Tamo sem comida Esse é um problema Tá vamos lá Vamos pegar isso aqui A comida a gente se preocupa depois Ah E eu vou ter que voltar naquela vila Se eu bem me lembro Eu acho que ia couro Não tô Ah aqui ó Ah era assim Beleza Livro Aí eu faço isso aqui Isso aqui Isso aqui Um livro aqui Dois diamantes Não é no cantinho Beleza Mesinha de cantamento Que eu vou colocar Bem a Eu vou ter que colocar aqui no meio Desculpa Livro Cadê meu arco agora Aqui Inquebrável Inquebrável E força Ai 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 Não sei viu Eu preciso de estantes de livro Nossa e pra fazer um estante Eu preciso de três deles Vamos torcer pra essa força 1 Vem com alguma coisa Só veio com força 1 Tristeza Como é que eu faço pra limpar Aquele negócio de limpar mesmo Se eu não me engano Não me rebolo Mas acho que não tem aqui não Vou fazer o seguinte Vou levar esse negócio com a gente E a gente vai lá Onde tá os coisinhos lá Os villager Não vou mentir Tô quase comendo essa mansão aqui Lá nos villager A gente consegue chegar lá Justamente pra pegar O pouco de feno que sobrou Usar o amolador E talvez encontrar livro Então vamos ver Se a gente chega lá rapidinho Ai 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 Bebeu um frasquinho de água Vai que aumenta Não aumentou nada Tá o arco com força Ajuda um pouquinho Mas com infinidade Seria... Ô pangaré Eu tava te procurando campeão Te procurei mó tempão Beleza Você vai me ajudar E muito agora Nessa última jornada Claro que nem a última A última né A gente pode acabar Se encontrando mais vezes Vamos lá pangaré A gente vai ter que ir pulando aqui Porque eu já descobri Que você é bom pulando aqui Ô pangaré Qual foi? Fica pra trás É fica pra trás um pouquinho Vai Só pra ele não se perder Pelo menos eu vou saber Que ele tá na água Vamos pegar esses negocinhos aqui Não vou deixar passar nada não Vou pegar é tudo Vou perdoar nada hoje Inclusive se eu encontrar Algum desses Nossa faz tempo que a gente não vem aqui né Se eu encontrar Eu sei que tem Tem coisa de pão pra cá Eu tenho certeza Eu acho que era aqui embaixo Aqui assim ó Quando eu tava indo embora Com o pangaré Eu vi alguns Tá tendo ou não tendo A gente vai pegando aqui O que tem por aqui Umas melanciazinhas também ó Coisa boa Já dá até pra ir comendo Não enche muito Mas enche alguma coisa né Então já vale a pena Oxi Esse cara ainda tá aqui em cima Meu Deus Ele não desespauna nunca Aqui Rebolo Vamos lá Vamos ver o que que pega Força Força e força Força de novo Ah vou gastar até vim Força Eu vou tentar esse Esse é força também Tem que ter alguma mínima chance De funcionar né Vamos lá Me dá um arco com força aí Tá força de novo Esse aqui vai me dar o que Alcance Ruína Alcance Esse aqui Inquebrável Nossa Estamos com azar Vamos tirar da espada Pode ser qualquer coisinha Depois a gente brinca mais Inquebrável Ai Inquebrável é bem ruim Força Ai Tá Afiação é legal Beleza Afiação vai ficar aqui Força 1 Eu tô na esperança Nadinha Eficiência Inquebrável Ai 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 Tá Mais um Eu vou usar o 2 Dessa vez Nada Tentamos né Tentamos pelo menos Já tamo aqui Vamos aproveitar e fazer pão aqui Um pouquinho de pão Seis pão Vamos fazer essa armadura de couro Também Pô E agora é ir pra cima né Pegar o pangaré E meter o pé Não vem lutar comigo não Não luta comigo não hein Daqui a pouco Ah O golem não tá aqui Cara Não é por nada não Mas eu tenho uma afiação agora né Não é uma afiação ruim É uma afiação ruim Mas eu tenho Dá pra pegar essas coisinhas aqui também ó Pra fazer mais pão A gente não vai precisar desses pão tudo também não Sai daqui esqueleto Ô Já tô bem mais forte que tu Parando pra pensar agora também É bom a gente levar um escudo Pô É bom que eu vou te eliminando E vou pegando seus arcos Suas flechas Tá Eu tenho certeza que tem coisa Ai meu amigo Sai daqui Eu acho que é ali atrás assim ó Ô Para com isso Eu não quero lutar não Eu tô bem Eu tô tranquilo Aqui Onde que tava Eu acho que era pra cá Que tava os feno Não era pra cá que tinha feno Ixi rapaz Agora eu tô ficando doido Será que eu peguei naquela época Eu não lembro Ih faz um tempo que eu não durmo hein Faz um bom tempo que eu não durmo Já tá vindo phantoms Ai meu Deus Uuu O que que é isso aqui Ah não me fala que tem Ô tem pão Pode falar que tem pão Que eu tô aceitando Ui Podem me deixar em paz um pouco Hein Eu vi Eu ouvi um barulho Interessante Tá Vou ter que dormir Moço Não é por nada não Mas tem moço por perto Eu preciso dormir Ai beleza Consegui dormir Ai 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 Finalmente Agora sim Tudo legal Foram bons dias agora sem dormir viu Bons dias Mas agora colocamos nossa Que isso volta Não vem pra aqui em cima de mim não Ah tem um barulheiro ali em cima da minha cabeça Pegar toda essa plantação aqui Já vai ser Já vai ser valiosa demais Pelos pão Mas eu tenho certeza que tinha feno pra cá viu Tendo feno não Já viemos pra cá Já pegamos o que tinha pra pegar E vamos embora Você vai pegando fogo aí viu Ufa Vamos lá Metei o pé Opa Tinha mais feno Out Tem mais aqui ó Tem mais aqui um pouquinho É bom é bom Vou tirar um pouquinho aqui só viu Depois eu coloco de volta Beleza Vambora pangaré Já saqueamos toda a vila aqui já Agora sim pangaré Tá bem equipado Tomara que quando eu jogar Peraí Vou jogar ela no aberto também Pra gente não perder em depil Mas eu espero que ela não mande de volta pra vila Vou jogar aqui ó Vamos lá Ah não Joga pra vila Não Tá não quebrou pelo menos É pra lá De alguma forma é pra lá Pangaré a gente vai voltar em casa rapidinho Só pegar as coisas E depois a gente volta viu Quer saber a gente vai fazer aqui mesmo Vou fazer um capacete Um negocinho desse Um monte de pão que der pra fazer E pronto Tasca fora isso aqui Tasca fora o capacete Coloca isso aqui Isso aqui Pronto Vamos lá pangaré Vamos pensar muito não Era pra lá Então a gente vai pra lá Vamos simbora Vamos simbora Agora sim quero ver quem que vai pegar a gente Se eu encontrar aquele negocinho de pão Vou ficar triste hein Vou seguir reto aqui até Até a gente chega Olha dá pra eu ter gravado assim Com o pangaré também Não fica lá essas coisas Mas fica interessante Tá eu não sei quanta distância A gente tem que percorrer Pra gente começar a usar de novo Ô meu amigo Calma aí pangaré Que isso Não sei quanto que a gente precisa percorrer Pra gente usar de novo Que isso Um tatuzão de novo Olha lá o tatuzinho lá ó Bonito Tá o pangaré pula alto Bem alto mesmo Tá eu tô com O que que é aquilo ali Ah estranho viu Eu vou usar outro aqui Porque tá começando a não ter nada por aqui né Tá começando a não ter absolutamente nada Vamos lá Vamos usar aqui Tá ainda é pra lá Vamos lá pangaré Não tira o olho daqui negócio Aquilo não quebrou não né Ah ufa Não quebrou não Tá aqui Nossa se tivesse quebrado agora Eu ia me sentir tão triste Tá mas ainda é reto pra lá E agora? Pangaré eu acho que vou ter que me despedir de você Pangaré Você vai ter que ficar por aqui beleza Fica por aqui que eu volto pra te buscar Beleza O jeito é pegar um pouco de madeira aqui Vou fazer um coisinho aqui assim E fazer um barco também Bote de acássia Vamos nessa né Já que é pra ir de barco Vamos de barco Deixa o pangaré pra lá E tomara que esteja pra cá Dê pra ver pelo menos né Se der pra ver vai ser perfeito Se não der pra ver Meu amigo Vamos tentar ir até lá Se mandar voltar é um problema Nossa se mandar voltar vai ser um baita de um problemão Que aquele ali golfinho Ei É aí ó Existe O que que é isso aqui? Uns peixinhos maneiros Tem muita coisa diferente por aqui Aquele lugar ali tá meio estranho Não tá não? Tô quase jogando a enderpeel pra cá Eu vou jogar ela aqui viu Na real eu vou um pouco mais pra frente Eu tô Ai 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 Tá vou jogar ela aqui Ela ainda vai pra lá ainda Tá vou buscar ela Não quebrou Não quebrou mas foi pro fundo Ai peguei Beleza não vou usar mais aqui Ai cara Eu não sei se ela voltava não Mas eu vou pesquisar Vou procurar ela por aqui Nunca se sabe né Vai que eu perco a enderpeel Por causa de besteira Olha lá rapaz Um negócio de Do tempo do guardian lá ó Que bonitinho Eu não vou lá não Vai que eu tomo lentidão eterna Mas tem um ali Já dá pra ver que tem um pra cá Já tamo bem Tá a próxima enderpeel usada Que a gente vai usar Vai ser lá Quando a gente tiver em solo De novo O problema é ver terra à vista né É muito difícil achar por aqui Alô Terra na vista É tá difícil de achar viu Sem terra pra cá Só água Praticamente távamos numa ilha E ali tá com cara de que tem coisa hein Não tá com cara de que é ali não Ó tô começando a achar Que vai ter uma ilha pra cá agora Uma ilha não Não vai ter uma terra firme Tá começando a subir bastante Desses coralzinhos assim E eu suponho que quando tá subindo coral Opa Não não era o que eu tava pensando Cara é possível que vai tá mais longe que isso Nossa mas também se eu tiver que descer Pra fazer vai ser problema E ali Tá com cara suspeita ali também Que aquilo ali Ixi estranho Eu vou usar aqui Se eu perder não tem problema Ixi virou pra lá agora Ei rapaz Quebra não Quebrou nada Quebrou nada Vamos nadar pra pegar Peguei vambora Ixi eu esqueci Acho que foi pra cá né Quase que eu esqueci pra onde foi que tinha apontado Se é pra cá Então vai ser no meio do mar mesmo Meio problemático Mas pelo menos a gente tem um rumo agora Talvez pra cá sim ó Talvez ali Ali é um barco né Se ali tiver um enderpeel Seria uma boa Terra à vista Terra à vista Finalmente Esse barcola Eu não vou no barcola não Vai Vamos deixar o barquinho aí De boa Na dele Tranquilo E assim eu tiver na terra vista Nossa mas também é uma terra vista Daquelas lá né Daquelas lá Ai 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 Eu ia jogar aqui Mas eu tenho certeza que não vai ser aqui na terra Tá vamos lá Dá tempo 9 Tá é pra terra É pra terra Não quebrou Cara que sorte Eu sou um homem de sorte hoje É pra terra e foi pra lá sim ó Não preciso nem mais do barco Não vou nem no barco pra não me perder Opa Cana de açúcar É bom também né Vamos pegar Nunca sabe onde vai precisar de cana de açúcar Eu não sei o que me desagrada mais O fato de que é na terra Só que a terra é essa Ou se fosse no mar Se fosse no mar talvez seria até mais tranquilo Sabia Que pra subir já tá difícil Imagina o resto Acabou que era naquela ilha mesmo Não precisei procurar muito mais que isso não Mas eu fiquei rodando, rodando, rodando E não achei absolutamente nada Daí pra frente eu cavei pra baixo Não achei muita coisa Achei essa ilha meio esquisita aí debaixo da terra Depois eu cavei tudo pra voltar Porque eu tava achando que eu tava perdido Só que aí Aí aconteceu inesperado Que eu encontrei o Stronghold Do nada assim Do nada Porém eu tinha esquecido Que eu tinha que simplesmente voltar e gravar Então eu continuei andando normalmente Pra procurar o negócio Eu achei o negocinho O portalzinho Coloquei algumas enderpeel E quebrei o negocinho Mas aí eu lembrei na hora Então tá tudo tranquilo E a gente volta exatamente aqui Como eu disse Exatamente daqui Só que mais ou menos também né Eu organizei um pouquinho aqui Coloquei essas obsidian Que era a única coisa que eu tinha pra tampar aqui E falta exatamente esses olhos do ender pra colocar Peço perdão pelo vacilo De não ter gravado certinho Colocando as coisas Mas eu tinha nove dessas enderpeel Então foi bem tranquilinho Na real eu coloquei quatro das noves Então uma, duas, três Cadê, cadê? Uma, duas, três Quatro Então veio com três Né? Veio bem Veio bem Veio bem Levando em consideração que cada uma tem 10% de chance de vir Três delas De... Deixa eu ver quanta que tem aqui Uma, duas, três Seis, sete, oito, nove Dez, onze, doze Três de doze? Tá bom né? É, tá bom Tá bom Podia ter vindo mais Mas fazer o que? Agora o problema é Temos um detalhezinho importante Não temos cama Então a gente não pode morrer Quando entrar lá Vai ser uma vez só Vamos torcer pra tudo dar certo Vamos lá Coloca um aqui Um aqui, um aqui Falta dois Esse aqui é o último Eu vou até tirar isso aqui Pra sei lá, viu? Vai que buga alguma coisa aqui Então vamos nessa Ô amigão Que loucura hein? Não sei se eu tô pronto Porque vai acabar tudo depois disso Vamos lá Comer um pãozinho Ai não tenho enderpeel Não tenho nada Não tenho... Eu vou levar uns blocos Eu tenho balde d'água Tenho picareta Tenho coisinhas aqui Arquiflecha também é importante Eu vou levar assim ó Desse jeito aqui Picareta Isso aqui Isso aqui Aqui assim Eu vou deixar... Ai, ai Eu vou deixar assim Desse jeito Beleza Vocês vão entender porquê Mas por enquanto... Ah, esqueci que aqui não é meio... Aqui é meio problemático de quebrar né Não, mas dá pra pegar alguma coisinha ou outra Ô, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Sai daqui Sai daqui Sai daqui Ai, ai, ai Não, 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 não Vai começar a surpiar tudo Vai começar a surpiar tudo Ai não, ai não Ela vai descascar Ah, quer saber? Eu vou embora daqui Ah, meu Deus do céu Não vou ficar aqui pra ver vocês não Tchau Por favor, não me coloca no mundo Era isso que eu tava com medo Não, 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 não Ah, velho Qual foi? Qual que é a chance disso? Esse era oficialmente meu maior medo Mas não tem problema Contanto que o dragão não taque a gente pra fora Tá tranquilo O problema é que ele tá ali do lado né Ô, qual que é a chance dele tacar coisa na gente daqui? Tá, nós temos nove obsidian chorona Dois desses tijolos de pedra rachado Então vamos torcer pra dar tudo certo Vamos lá, obsidian chorona Não foi o suficiente Ufa, bloco de quartzo Beleza, vambora Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Ainda não é o suficiente Ui, vamos voltar pra lá rapidinho Tamo bem, tamo bem aqui Como a gente vai fazer isso? Já sei mais ou menos Calma aí, eu vou fazer o seguinte Nossa, vai ser difícil se eu fizer assim Ai, vai ser mais difícil do que eu pensava Tá, peraí Ah não, ele não tacou coisa em mim Tacou? Tacou não, tacou não Ufa, beleza Eu vou fazer o seguinte Ai, ai, ai Eu vou ter que pegar um desses negocinho aqui Cara, ele tá tacando coisa aqui sim Cara, como é que eu vou fazer pra sair daqui então? Meu amigo, eu tô com azar O maior azar de todos possível Tá, com azar ou não A gente vai ter que passar isso aqui O problema é Se ele tacar mais coisa pra cá A gente vai tá encrencado Porque sorte a gente não vai dar não Vamos lá, vem pra cá Vou tentar pegar esses blocos aqui que eu coloquei Pra tentar colocar lá na frente Vai ser meio que o jeito Tá, consegui pegar um Beleza, já é alguma coisa Meu Deus do céu Por que que a gente deu tanto azar assim? Eu só precisava eliminar esse bicho Vamos tentar pegar esse Esse aqui também se a gente pegar vai ser ótimo Pegamos mais um bloco Ai, quase que a gente sai voando agora Meu Deus do céu Tá, tá, tá A gente não morreu Não morremos Tamo bem Não tá com a coisa não Pelo amor de santo Cristo Pelo amor de santo Cristo Ele tacou coisa? Não sei Mas também não quero pagar pra ver não Aqui mais uma Vamos tentar pegar esse aqui Tá, pegamos também Beleza Tá, vamos ver se já é o suficiente Eu coloco esse pra cá Daí esse pra cá E esse pra cima ou pra baixo Eu posso colocar pra cá também Daí eu tento tirar esse daqui De novo Vamos lá Vamos lá Ai, não deu pra pegar Não dei sorte Tá, não dei sorte mais ou menos também, né? Porque se eu fizer isso aqui E aí? Eu consigo vir? Consigo Beleza Tá, agora eu preciso Aqui eu vou ter que ser Aqui eu vou ter que ser bom Ah não, na real não preciso Não vamos tentar pagar pra ver Vamos só fazer o básico Ai, vai Eu só preciso quebrar isso aqui De um jeito ou de outro É meio difícil Eu tenho que segurar aqui pra controlar a mão Se não, não vai Vai, vai, vai Agora sim Agora Isso, boa Pegamos um Aqui assim Assim, assim Aí, beleza Vai Ai Tá, a gente vai ter que ficar aqui por baixo agora Porque se não, já era Se a gente subir aqui A gente vai tomar dano Na real A gente pode só ignorar isso aqui Ai, vai Passa, passa Tá, vamos poder ignorar Ai, quase que eu caio de novo Meu Deus do céu Ai, cara Que isso Nossa, caímos longe agora, hein? Bom que já serve de exemplo Tá, agora eu só preciso que esse negócio roxo saia Tá, tá saindo Tá saindo Tá passando já Beleza Nossa senhora Isso aqui eu vou deixar sem corte, inclusive Foi maneiro demais agora Ai Beleza Tá, a pergunta que fica é Eu consigo fazer isso? Eu consigo fazer isso? Talvez eu consiga fazer isso Ou eu posso colocar aqui E vir pra cá pro lado Não deu Calma, calma Quase que eu caio de novo Beleza Beleza Aqui, beleza Tranquilo Pega essa água aqui Coloca ela ali Fechou Não vou pagar pra ver, galera Não vou ser o super herói hoje Se bem que eu já fiz mais do que o suficiente, né? Rapaz, aí dragão Eu sei que você me encheu o saco agora Mas agora é minha vez Vamos nessa Vamos nessa Tá, temos algumas flechas aqui Então dá pra brincar um pouco Não vamos olhar pra frente Ei, ei Que isso? Isso já tá parado aí? Tá doido? Vai parar aí não E aqui também não Ali, ali já era pra você Ixi, esse carinha me olhando aqui é meio doideira Menos um ali Vamos tentar quebrar todos esses que tão coisinha assim, ó Não fica na frente não que eu vou acertar do mesmo jeito Vamos lá Ó lá Esse aqui já foi, não foi? Não foi Tá, beleza Talvez agora não foi Eu vou tentar pegar os que tão mais perto Não me joga pra longe Vamos lá Aqui Esse aqui tá perto Teoricamente tá perto, né? Na prática, meu Deus do céu Vamos lá Vamos lá Tá, aqui a mira Cara, não era aqui não? Sério? Tá, aqui assim Nossa, eu tô quase com a mira e ao mesmo tempo eu tô sem mira nenhuma Beleza, foi Trinta flechas ainda Dá pra brincar Tá, aqui Dá pra brincar ali também Ali também Ali eu acho que tá mais fácil Ui, 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 calma Beleza, beleza Aqui, joga ali em cima Beleza Aqui em cima Foi Ui, eu acho que vou tomar dano Tá, tranquilo Tranquilo, tranquilo Olha pro chão Pãozinho aqui, ó Pra não morrer de fome Ai, vamos lá, dragão Vamos lá, dragão Não posso perder hoje Já cheguei muito longe pra você me derrotar aqui agora Tá, qual que falta aqui, hein? Qual que falta? Vão lá, endermen Acabem com eles Tá, eu vou olhar pra onde falta Eu suponho que não falte mais nesses lugares grandes Eu vou só chutar mais uma vez ali em cima Só pra ter certeza Não, acho que ali eu já acertei, hein? Fechou, agora sim Agora vem as partes mais complicadas Que é derrotar esses daqui Mas como eu sou minecrafter profissional Eu sei que se eu jogar bem aqui no cantinho assim, ó Tem chance de estourar Mas é pouca Olha lá, falei pra vocês que tinha chance de estourar Só atacar bem na beirolinha ali que tem chance É essa coisa que só pra o profissional sabe Só o profissional minecrafter Aqui, ó, mais uma aqui, bem no cantinho Bem beirolinha assim, ó Vai pulando e em uma hora você acerta Só vai lá pra cima se for o último caso Vem cá Joga pra cima Vai, vai, vai Aqui Vai, tem que passar bem na beirolinha Opa, 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 opa O que é isso, que é isso, que é isso Tá doido? 13 flechas 13 flechas é o suficiente, não? Eu acho que é Tem mais alguma aqui pra estourar além dessa? Acho que não, né? É 13 nessa flecha aqui então Vamos por aqui, por esse lado aqui, ó Fechou Bem na beirolinha Ah, o problema é que não tá passando Aí, passou pela beirolinha Beleza, agora sim Vamos ver se já tá o suficiente E aí, moçoilo E aí, moçoilo Vamos lutar, dragãozão Vamos lutar Vamos lá, vamos ver se ele já Ih, meu Deus do céu Que isso? Pelo menos já consegui ver Vamos nessa É isso? Você achou que você ia me enfrentar, dragão? Ele tá achando que tá enfrentando qualquer pato Não é qualquer um, não Pode mandar pra cima que eu volto toda vez Ai, 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 viu? Vou te falar um negócio E tenha sorte que eu ainda tô tranquilo com a cara dele Desce aí, dragão Desce aí Ainda tem 11 flechas Inclusive eu tenho 11 flechas Vou olhar pra aqui Beleza Uh, ainda tem um ali, é Beleza Tranquilo E agora, dragão? Cadê o seu negócio agora? Não tem, né? Não tem porque a... Oxi, oxi Que isso? Ele ressuscitou aquele ali, foi? Como? Tá, 7 flechas Já foi aqui Você tem mais algum? Pelo amor de Deus, né? Eu já acertei todos Todos eles Inclusive volta só você agora Não tá recuperando vida, né? Não tá recuperando vida Cadê a vida agora? Boa mira, né? Cadê? Vem cá agora, cadê? Acabou minhas flechas Mas eu já... Pera aí Não tá recuperando vida Vamos lá Vamos esperar ele virar de costas Que eu também não quero ser mandado de volta pro Zares Eu não tô nem um pouco afim Vem pra cá Oh, ele me mandou embora Qual foi? Tá com medo, dragão? De me enfrentar, cara? Desce aqui e me enfrente, seu covarde Cara, mas eu não quero fazer de novo MLG não, viu? MLG é meio problemático Nunca se sabe Sai daqui, dragão Olha isso, quanto Enderman tem aqui seguindo ele Agora é esperar ele descer Oh, que isso? Tá ficando coisa em mim Tá? Agora vamos esperar esse cara descer Vamos lá, dragão Desce aí, cara Eu não posso nem olhar pra frente por causa desses Enderman A gente ainda fica nessa brincadeirinha Vamos lá, dragãozão Tá descendo, tá descendo Eu não posso ficar muito de carinha com ele, não Ficar nas costas dele aqui assim, ó Vamos lá Agora sim Agora eu posso acertar a barriguinha dele? Eu posso acertar alguma coisa sua, dragão? Aqui Beleza Aqui, ó, bem no peito Vamos nessa Primeiros golpes Contanto que ele não me taque pra longe, tranquilo Vamos Nossa, ele tá tomando pouquíssimo dano, né? Tá, virou, foi embora Ah, qual foi, dragão? Tá voltando, tá voltando? Volta logo, volta logo Vamos, dragãozão do End Uhum Tá bom que você vai me matar com esse negócio aí, tá? Você podia me matar naquele lugar lá Mas aqui não Ai, ai, ai Depois de tacar um MLG na cara dele Ele tá achando que vai me matar com isso Vamos, dragãozão Desce aí pra te enfrentar Ah, ele tá com medo Oxi Ele tá com uma bolinha que desapareceu no meio do nada Eu não quero olhar pra cima Ah, eu olhei pra esse carinha aqui E aí, problemático? Vem pra cima de mim não Ó lá Lá vem o cara tacar coisa em mim também Ai, 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 ai Vou te falar um negócio Sai de mim Sai de mim, vocês dois Uhum, qual foi, dragão? Não quer me ajudar, não me atrapalha Tá, tá, tá Só não me atrapalhar Só não me atrapalhar Ui, já tô vendo um negócio, viu? Ai, sai de mim, vocês dois Cara, vou te falar um negócio Dragão não quer ajudar Não quer atrapalhar Meu Deus, o cara quer tudo Não posso parar pra comer aqui Não posso parar pra comer aqui Que se não já era Tá, fechou, fechou Aquele não me pega Nossa, você me atrapalhou muito agora, dragão Com todo respeito Nossa, mas passou voando em mim também É complicado, hein? Meu Deus do céu Ah, mas aí, você Você tava querendo me bater Que eu sei Você também Era só vocês dois, né? Só os dois pernoca aí Beleza, já foi esses dois pernoca Ufa, agora sim Tranquilo Não posso olhar pra frente É só olhar pra baixo Olhar meio termo assim pra baixo Se eu olhar pra ninguém, se eu olhar pra ninguém Tô tranquilo, tô relaxado Vem, dragão Desce aqui Vou ficar só de olhinho nele assim, ó Que ele agra os bichos E ele acaba atrapalhando a gente Vamos, dragãozinho Ele tá achando que vai ganhar de mim Ó o pernoca ali olhando pra mim também Ali também, ó Não encara ele não Ele fica me olhando aqui, ó Achando que eu vou olhar pra ele Mas não vou olhar pra você não, ó Não vou olhar Olha pras suas pernas Pras suas pernoca, ona Tá, taca a coisa aí Taca a coisa aí Só não taca a coisa lá dentro Que tá tudo tranquilo Se eu bem me lembro Eu poderia ficar aqui dentro, né? Mas eu também não vou pagar Uh, isso é bom Isso é bom demais Isso vai me, vai me, vai me Vai me custar umas belas vitórias agora Vem, dragão, hein Desce aqui, cara Por que que ele não tá descendo? Eu podia matar algum desses pernocas aqui Pra garantir pelo menos menos MLG do que eu precisava Vamos, tá nem na metade da vida Opa, tá descendo, tá descendo Ajuda aí, pernocas Dá um dano neles Tira pra cá não, cara Não posso bater na asa deles Se não ele vai me mandar pra cima Vou ir pra cá, pra frente aqui, ó Toma Agora sim Vou pelo menos pra metade da vida Pelo menos pra metade da vida Vai Beleza, metade da vida já foi Um pouquinho a mais da metade Tranquilo Uh, me empurrou um pouquinho pra frente Nada demais Tá tranquilo Contanto que não me mande de volta pra base Tá tranquilo Só sobrou melancia agora pra comer Tá, melancia tem um negocinho bem bom de regen Comida não tem mais Uh, tem comida sim Tem comida sim Vem cá, maçã gold apple Vamos lá Agora sim Maçã encantada Quero ver quem vai ganhar agora de mim Eu posso passar por aqui, ô pernocas Pernocas Vem um pernocas desse aqui Vem você, ô pernocas Vem cá me enfrentar agora Vem me enfrentar agora Vamos, eu e você Num x1 Um x1 definitivo Tá bom né Eu tô mais forte Aê dragão Eu tô muito forte agora Não vem me bater não Vem me bater não que eu tô forte Beleza, beleza, beleza Agora sim Agora vamos acabar com ele Tá, deu pra dar um pouquinho mais Que o normal de dano Vamos, vamos Tá muito pouco Acho que mais uma Mais uma sequencinha Só mais uma sequência Isso Temos resistência a fogo Absorção e alguma outra coisa Por alguns segundos Resistência por 4 minutos Rapaz, esse dragão agora tá encrencado Ih rapaz, que é isso? Só isso aqui? Só isso? Eu não vou pagar pra ver não Tô tranquilo Vamos dragão Só descer, cara Cara, quando ele descer Vai ser do balacobaco Vamos dragãozão É só vir pra cá, cara Vem por favor Pelo amor de Deus Falta tão pouco Vai, só descer aqui, ó Desce aqui, desce aqui Olha por aqui Pela berola Olha pra ele Ele devia vir quando você olha pra ele também, né Vou ficar olhando bem pra cara dele agora Desce aqui Pode vir, tá comigo Eu tô tranquilo Eu tô tranquilo Pode vir, pode vir Meu campeão Ali, ó Agora ele tá vindo Tá com cara de que ia descer agora Isso 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 Por que que tem Ender ali em cima? Ih, os Ender ali vai acabar com ele Não vem pra cima de mim, não Tenho nada a ver com isso Tenho nada a ver com isso Só não me joga pra cima Senão eu vou ter que tacar Enderpeel no chão Eu não tô nem um pouco afim Minha resistência tá acabando já E você não desce, né? Cadê você? Tá ali lá em cima Agora sim Vamos Vamos finalizar ele Pra finalizar ele Girou de costa, hein Vamos lá, vamos lá, vamos lá Passa aqui por trás, ó De novo Passei aqui, entrei Tem um Enderpeel ali, qualquer coisa Vamos 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 Falta muito pouco Mais dois Isso Agora sim Agora foi Finalmente, cara Ai, 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 ai Ufa Nossa, pegar esse XPzinho aqui sim, ó Também, ó Porque, né Ninguém nunca sabe Uxi 61 de XP Vou pegar esse negócio assim também Você sai daí Foi pra onde? Aqui no chão Vamos lá Pega aqui assim Joga aqui aqui Agora joga aqui assim, ó E pega Pronto, agora sim Tamo com a nova geração Agora vamos meter o pé daqui, né Que é isso que sobra Rapaz, essa foi um belo de uns 100 dias, viu Foi um belo de uns 100 dias Aí, campeão Me deixa em paz Tô indo embora, tô indo embora Ufa Agora sim Eu acho que eu posso dizer que Acabou, então Tchau 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 Tchau